Isso aqui eu vou mandar lá no grupo do DBD Brasil, lá. Já tá em live? Já tamo em live. Cadê o meu negócio de cura? Como é que é o da floresta, cê sabe? Eu assisti os primeiros 30 segundos do vídeo do Rafa lá, nos 30 segundos ele tá agradecendo a Capcom. Ué, mas com medo de vida é assim, porra. Não sei, mas tipo, obrigado Capcom. Obrigado Capcom, 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 Obrigado. Exagerado. Obrigado nosso contato na Capcom no Japão. Eu falei, é o Meca? É o que? No Japão. Cê falou. No Japão, no Japão. Japonesa, japonesa. Cap... hein, Capi Japão. Ó, Léo. Eu tenho aqui, ó. Morreu aí. Só pra, assim, a gente começar bem dinâmico hoje. Cê lembra aquele dia que a gente tava jogando o joguinho lá do... e o Pernadelo fez você morrer enforcado? Qual? É, mas com uns 3 anos isso já. Não, mas é só pra incitar o caos de sexta-feira. Qual jogo? O da classe A lá. Problema da classe A. Que jogo é esse? É. Ah, então, olha só. Primeira classe. Classe A. Classe A. Não, de outra coisa. Que jogo é esse? É. Nem lembro desse jogo não. First Class Robo lá. Ainda não lembro desse jogo. Esse é um trouxa. Among Us de macho. É. Dos riquinhos lá. Among Us de macho. Ah. Esse é o nome do jogo mesmo? É. Já que vocês não sabem o nome certo. Among Us de riquinha. É. Se o Léo não... Obrigado, Léo. Quase, hein, Léo. O Léo só escutou o vux. Sabe quando você vem com aquela força pra dar um tapão na nuca? Só vê vux e o Léo abaixou. Aaaaaaah. E aí... Bom dia, amigo. Não tem live. Caralho, mas já tem uma semana que não tem live. Não. Eu ainda quero mandar... O Léo, melhor dia. Por que? Fale pra mim. Que eu to com frio. Tenho cego pra assistir, tô com preguiça. É. Isso é todo dia. É isso que eu ia falar, como eu posso fazer a diferença dos outros dias da sua vida. Eu achei sem FT, eu baixei o bagulho inteiro de uma vez só. Falei, nossa, hoje o Instagram não vai vir, não deu um margem. Nossa, por causa de meia hora que eu demorei pra responder, vai tomar no seu escudo. Meia hora? Tava 10 e meia, olha a hora que eu respondi vocês. Por que era? 10 e meia da manhã? 10 e meia da manhã. Não, é ó, 22 e meia, 22 e 52, eu respondi. Esse cara ficou rico, nem fala mais nos grupos, você não vê o mistério do grupo mais, antes era um monte de mensagem do mistério. Claro, eu vivo dormindo, e quando não tô dormindo, tô no serviço, lá no serviço tá embaçado ficar usando o celular. Aí quando eu uso, todo mundo já parou de falar. Até pra isso ele tem desculpa. Caralho, aqui tá aqui ó. Hoje tem live, o dono vai não sei o que lá, 5 horas da tarde, mano. Ah tá, eu só fui continuando lendo, era 10 horas. 6 horas. Então né. E aí adotado? Salve. Olha lá ó, o peda dela é uma causa perdida, exatamente, concordo. Ah, eu acordei. Vou pegar o título da live aqui, Myolink e vou combar pra invogar nesse servidor aqui de DBD. É mesmo, deixa eu combar aqui também. Combo, 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 combo. Ó, mas em minha defesa... Ah, mas esse é só sexta-feira muito louco, que sorteio ninguém merece saber que tá tendo mesmo não. Seus levels que atrasam mano, que surpresa. Eu tava vendo um pouco da live daquela gavia, ela entra mó rápido na cada sala. É editado, tudo efeito especial. É, ela edita pra parecer que é rápido, mas a DBD é demorado. Se você escrever o sexta-feira tudo junto foi de propósito ou você é analfabeto mesmo? Foi tudo junto? Deixa tudo junto que tá bom. É analfabeto. Não, foi tudo de propósito. Fala que você escreveu no celular, que essa é a melhor desculpa. Ai, ai, ai. Mano, dia de frio, adotado. Dia de frio você não tem que pedir mamila. Ai. Dia de frio eu vou tirar essa opção. Daqui a pouco vocês vão pedir mamila. Tá lá o mamilinho duro assim. Ô, Léo. Tuba. Eu coloquei o mapa, viu? Não, eu tô... Por que que eu tô com esse maluco aqui? Tô com o ponto. Quê? Por que que eu tô com esse nóia aqui? Só que que é migo e nóia, velho? Não, então eu tô topando a outra mina. Caralho, né? Pra que o pariu? Eu tô topando a bonitinha aqui, ó. Não, é só porque é branca. Ah, fácil de fudir. A ideia do Léo ali é o quê? Eu não vou falar. Caralho. Falou, adotado frio de vocês, é nosso verão. É, isso é verdade. Não posso discordar. O adotado mora aonde? Polonar? Nossa, de novo, velho. Pelo amor de... Todo dia ele pergunta onde que o adotado mora. Aí eu tenho obrigação de lembrar. É, aí você tem um ponto. Rapaz, o miserável gênio. Rapaz, desgraça. Eu tô sem motoboy. Outro dia eu fiz o cara entregar bagulho do lado do... Do bairro. Quê? O bairro aqui ele não reconhece nos Googles, tá ligado? É que é paineiro. Ele conta como paineiras aqui, né? O cara tava lá no paineiras entregando lá. Claro, é só bimboca do inferno, hein? Ninguém quer ir, não. Se eu fosse motoboy eu jogava na esquina. Pesadelo, nem pra dar pronta. Depois que o monstro foge... Eu não posso mais dar pronta, eu ponho essa desculpa. Tá cheio de desculpa hoje. Toda live, pesadelo. Meu Deus, o hotel adotado. Esses dias zoou até o time do cara lá, mano. Agora tá... Nossa... Ah, vai tomar seu cu. Ó, já tem sete espectador, velho. Se você colocar mais um cinco na frente tem sorteio, hein? Inverte. Caralho, demais. Pra mim tá mostrando dois aqui, então. Melhor é que eu nem ponho, tem sete. O Raul tá falando pra mim aqui no retorno. A minha Twitch tá falando sete. O meu retorno tá dando dois aqui só. E a minha Twitch é sempre que tem menos... Não tô entendendo. Sempre tem menos que o Mistério mostra lá. Achou! Agora eu ganhei. Acho que eu ouvi a live da Fácil. Tá jogando Resident Evil. Mano, tô... Tem oito pra mim. Caraca, tá na live hoje, hein? É hoje que faz cortei, hein? É hoje, hein, cambado. É hoje. Nem entrei, não. Tem sete pra mim. Ó, agora tem sete pra mim. De dois pulou pra sete. Agora tem cinco. Seis. Cinco. Seis. Tem alguém entrando e saindo, velho. É o Leo. É nada, o computador dele não gosta de suas coisas não. Carregando o DVD ainda. Diz que o... Que vizinha dele é meio bobrada no meio. É, o Correio Filha da Puta drogou a minha revista e colocou na caixa. Vai economizar espaço, velho. Pra você pagar menos frete, tá ligado? A minha veio bonitinha. Com papelãozinho. Pra não dobrar. Bonitinha não né, só uma porra de copilãozinho de bosta, né? É não, mas não tava dobrado, tava bem... A minha pontinha tava um pouquinho amassada, mas... Ah, o meu veio perfeito. O meu veio perfeitinho também. Ah, dei pro meu pai, dei vovaca porra. É, eu que guardei, nem sei onde eu tava, nem li, nem li. O meu tá aqui do lado, ó. Eu abri as duas primeiras páginas, só pra ver o que começou. Ah, eu li, não tem nem espaço. Ah, a minha tá ali em cima. Dobrado. Eu desgobrei ela, deixei um pezinho em cima por um tempo. Tá, marca no meio, tá, mas... Tá reta. Pezinho não, Léo, vamo combinar, você colocou o que, gente? Quem que é? Eu nem sei mais quem é quem. Ah, esse aqui eu sei que é o Rafa, filho. É o único que eu tenho que ser esquina. Tá, eu vou dar pra cá. Meu Deus, Léo. Meu mal... Tava jogando Resident Evil, O sensibilidade do mal do Resident Evil tá uma bosta. Aqui eu virei, eu dei três voltas no mapa. Cadê o monstro? O sensibilidade do mal do Resident Evil tem que abrir baú aqui. Não sei, só sei que eu tô olhando pra dois lados aqui e não vejo nada. Quer ver que é um invisível parado de novo, mano? É todo dia, mano. Pega um... É capaz de ser o mesmo ainda. É o invisível, ele tá aqui comigo. Tá atrás de você? Tá. Invisível. Invisível. Ele foi lá meter a bica no meu gerador que tava acabando. Tô vendo o Léo. Tá atrás de você lá? Ele foi bicudar no meu gerador, não sei se ele me sei. Ah, agora você volta, né? Tem que fazer lá do outro lado agora, senão vai dar ruim. Ah, ele é ruim, ele nem pegou o Léo. Ele tá aqui! Ele errou, ele conseguiu mear, velho. Ele conseguiu mear. Eu só escutei o sininho e você lá dentro do bagulho. Gente. Ele é ruim? Vou cair. Olha a sigla. Corre aqui pra casa. Ele não era ruim? Eu não sei onde é a casa. Aqui, corre aí que eu vou ficar na frente. Ai! Você usou o pallet ali? Não tinha. Ih, ele foi atrás de você. Ele tá atrás de mim, senão me ajudou. Sim, eu tomei uma porrada e depois ele viva com você. Cadê você, porra? Eu me correi de novo. Você tá onde? Eu acho que eu não sei mais nada. Ele tá no milharal. No milharal? Eu tô escutando. Eu tô escutando. Cadê ele? Cadê a galerinha da live? Sejam bem-vindos. Bora trocar ideia. Não sejam tímidos. A gente não morde a não ser que peça. Toma na tua cara! E aí, Necatron! Salve! Papai! Ai, papai! Resgataram pra você imitar? Ai, caralho! Oi? Resgataram pra você imitar? Não, é que eu só imitarei. E aí, galerinha. Sejam bem-vindos aí com a gente. E aí, mestre. Suave? Descreveram. Aí, o mistério dá uma amostra grátis. É. 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 Ô, Meca, por que você não traz 12 mil inscritos? É sua obrigação. Ahahahahaha. Ahahahah. Vim pro motor. Ele tá atrás de alguém. Ninguém! Escondi o motor. Puta, que pariu que susto. Ahahahah, seu bicho pela da porra ata. Torre vagabundo. Ele deve estar ao vivo por 12 minutos. Faltou um motor, mano. Que isso? Ai! Eu tava olhando a live. Dá licença. Desperta o Mister Case. Ah, só aprendi. Eu tenho a missão de salvar. Quer salvar? Eu tava indo lá. Vai lá então. Eu tenho um controle. Vem aqui no motor. Vai fazendo esse, Léo. Ele tá aqui. Ah, você tá aqui? Ele tá aí? Tá, tá. Pode salvar. Tá rodeando eu. Valeu! Tá aí? Tá aqui, tá aqui. Salve, Meca. Salve, Léo. Salve, Meca! Salve, Meca! E aí, Meca! Salve a baleia. Chineizinho. Chineizinho. Oh, Meca! Já caiu, Meca? O que? O foguete seu já caiu? Ainda não. Vai cair na casuta dele. E aí, Dux? E aí, Dux? Oh, oh, Meca! O Rafa falou que é pra eu aprender a falar a sua língua. E a enrolation? Não, ele falou que a nova língua mundial vai ser o chinês. Ele quer você, Léo. Ah! Oh, eu tô perto da casuta. Eu tava mexendo no top ali, quieto. Não tem uma paddock nesse jogo. Tô doce! Tá atrás de você? Tá atrás de mim! Para! Para! Alguém recupera. Obrigado, Léo. Ah! Não deu certo. E aí, Meca! Tava jogando um jogo diferenciado hoje? É do... Dos orvos? O dos orvos? Vem embora, já! Eu tô aqui atrás do negócio. Agora eu tô... O adotado tá bom iniciado. O adotado tá jogando com você? Ele jogou do ovo. Ah, o adotado adora um orvos. O ovo! O ovo! Vai pro outro lado. Agora tem skill checking. Então, funciona isso? Vai apagar seu negócio. É o mesmo do girador. Tá bem grandão, mas vai diminuir. Ai! Melhor salvar que ele vai errar. Não tem como, ele tá aqui. Ai, eu o enrosquei. Eu vou lá, eu vou ir aí. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Ele me bateu e eu enrosquei na pedra. Eu vou cair. Ai! Minhas trepas! Salva, Léo! Eu vou fazer o motor então. Eu errei as duas! Você errou? Quantas? As duas. Ah, tá dando aula? Fica parado, deixa eu te curar. Não me cura! Safado! Meu, não abre o meu portão, hein? Ô, 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 Meca! Hã? Ó, já tem portão aberto. Léo do céu! Qual o portão que você vai abrir? Não abre! Léo, abre o portão, Léo! Deixa 9 e 9. Vou deixar 9 e 9 esse aqui. Tem que salvar! 9 e 9 é meu ovo! Rafa, você viu pra onde ele foi? Não. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Vem salvar, ajuda a salvar aqui. Não, eu vou deixar o portão 9 e 9. Eita, vou deixar o outro aqui também lá. Não, não vai dar pra salvar o Rafa. E aí, Cavazan? Vou deixar 99 e tô correndo. Ele tá atrás de mim. Tá não, tá não. Tá voltando. Tá aqui, ó. Tá atrás de mim. É Cavazizinho? O nome do mano? Salva! Nossa, não tem ninguém aqui, velho. Toma! Tô abrindo o portão! O pesadelo chamou a atenção do Cristian, não vem ninguém. Tô indo. Tô indo. 99 aqui já, tô chegando. Ai! Não adianta você chamar a atenção, Cladão. Não tem ninguém. Vai, vai, vai! Não ainda! Tô indo, tô indo, tô indo! Tô chegando, tô chegando! Pera aí! Eles vão tentar entrar Struggle. São uns pau no cu mesmo, mano. Ô, Léo, cê é um filho da puta, né? Por que tem dois no portão? É, eu não sei porque que eu jogo essa merda, velho. Na moral. Ó, eu tô chegando... Sempre eu ainda. Não, agora eu vou direto com o bagulho e vou morrer. Ih, aqui é o portão 99 aqui, Rafa. Aonde, velho? Do outro lado. Onde que o mistério caiu? Aonde que o mistério caiu? Você queria que eu fosse um? O cara falou da sua careca. O homem careca! Eu fiquei preso no galho da árvore, mano! Mas eu fudei esse galhinho da árvore? Que menino! Eu tô me arrastando até o portão! Virei o... Ah, não... Eu... Eu tô ferida! Eu vou morrer! Vou abrir o portão, hein? Morri! Meu Deus! Cadê você, Rafa? Meu Deus! Cadê você, Rafa? Ele vai me pegar! Não me deixa ele pegar! Sai, meu larga! Léo! Léo! Chuta a canela dele, Léo! Vai, Léo! Fica correndo! Ele soltou o mistério! Joga queijo na cara dele, Léo! Não deixa ele pegar o mistério! Não sei porque que todo mundo que entra lá e vê que eu sou careca acha que eu vou dar um tapa na minha careca! Você não tá carregando esse bagulho? Não! Eu tava tentando chegar lá perto! Ele tá atrás do coisa aqui! Ele tá perdido e dá só quem ele mata! Oh! Cavacizinho! Se vir aqui eu já tô quase terminado! Nossa! Onde que ele tá? Ele me perdeu! Corre! 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 Dá um tapa! Calma! Temos dois de novo no chão! Pera aí! Deixa eu me curar! Deixa eu me curar! Vem, Léo! Eu não consigo me curar! Tá! Me segue o cura e levanta eu primeiro! Eu tô já 100%! Dá um tapa logo! São seus novos seguidores! Se ele me colocar no gancho eu morro, gente! Eu também! Tô me curando! Ele tá no struggle? Eu não morro! Vem, Mistego! Vem, Mistego! Vem, Mistego! Vem! Vem! Você tá no gancho? Pera da puta! Homem que é coisa! Já corre pro lado do bagulho! Tá aqui! Tá aqui! Nessa esquerda! Na esquerda! Corre! Corre! Burro! Você vai atrás de mim! Que? Não! Ele me perdeu! Cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Eu tô aqui! Vai! 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 Eu tô aqui! Ah, gente! Eu tô aqui ainda! Não! Não! Você não fez isso! Fui aqui! Fui aqui! Fui aqui! Fui aqui! Eu tô aqui! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá indo aí direto! Vai, só corre! Eu não posso ser pego! Peraí, Léo! Eu vou chamar atenção! Vai lá no Léo! Ele tá atrás de mim! Tá não! Tá não! Tá não! Tá não! Não! Tá atrás de mim! Tá indo atrás de quem tá de branco! Não! Ele tá de mim! Não gente! Eu não vou poder! Eu vou salvar o Léo. O que é isso? Eu vou salvar o Léo. Vou salvar o Léo. Valeu, Ralf. Te amo. Faz o portão, Léo. Léo, corre pro fundo do mapa, mano. Tem um portão pra cá, tem um portão aqui. Léo, atrasa o roleio adotado. Você vai virar o leque se você der um tapa, confia. Vai! Ele tá aqui, Léo, vai! Vai, Léo! Tem um portão, senão dá uma enxaqueca. Deixa eu salvar meus amigos. Vem aqui, seu filha da puta. Vem aqui, seu paga-pauro. Próxima vez vai tomar um pouco. Amei, é que eu tava na hora do desespero. Fiz uns partidos. Cara, o cara não tinha nem perto. Caramba! Não, o cara era bom pra caramba! Cês são loucos. Tem que pôr uma tarja preta no monstro. Não, acho que tá pegando na minha webcam, se não me engano. Ah, é? Tem que bater aquela câmera lá embaixo? Isso, melhor lugar que foi pôr no DBD. Não, sai o outro. Os cara ficam felizes com um tapinha do mistério na careca. Ele dando um tapa no bumbum de vocês. Oh, meca! Eita! Aí dá pra bater forte, hein, mano! A cada tapa seu cérebro aumenta. Ah, aumenta assim. Fica inchado e eu morro. Maneiro. Qual que é o outro mapa? Porra, Léo! Ai, ai. Bom, cês pediram, agora vai cair pra dois, ó. Ó, ó. Eu acho que só foi atualizado as variação dele, né? Tá, tem uma coisa diferente pra mim nesse mapa aqui. Não, esse daí é o novo. É que eu achei que tinha sido outro mapa. Tinha sido um podwin também, mas acho que só foi o podwin. Tem uma. Gasta ponto com os mamilos do mistério, nossa. Você consegue reproduzir leite? Consigo, só precisa de um pouquinho mais de tempo, tá ligado? Reproduzo? Só me dá um tempinho, um sitezinho diferenciado, tá ligado? Eu reproduzo. Só protege o olho pra não... Ei, meu, meca, bom que dá pra tomar de canudo. Direto da fonte. Meca não é deep nem mob. Como não? O louco, mecatron. E nós é no dele. E eu falei ainda pro meca... Olha o meca, filha da puta, não deixa nem assim. Aí ele está ouvindo, por isso, dois minutos. Vou pela tela com... Ah, vai lá, dotador. Agora você vai falar que vai vomitar, tio, oxe. O Darkst gosta de canudo grande, confia. Você vende aquelas paradas... Que parada, meca, trono. Agora eu fiquei comendo do maluco. O Darkst... Grande, confia. Olha só, revelando coisas, hein? Revelando coisas. Então ele gosta do canudo de carne. Hein? O cara vai no churrasco só pra pedir café, tá? Oh, linguição, pronto. Opa, achou um novo consumidor, né? O que é da vip com alguém? Barra vip ou... Arroba e o nick da pessoa. Qual barra? Hum? Barra, barra ou barra invertida? Pronto, agora o meca é moderador. Não sei o que eu mandei. Caralho... O meu moderador, velho. Nossa, ia dar vip. O cara traz gente pra trocar ideia. Não, não. Ia dar vip pra ele, rapa. Esse prestígio desse personagem, você deu depois? Oi? É aquele. Esse prestígio desse personagem, você deu depois ou é aquele? É aquele. É aquele. Que prestígio, velho. Fazendo chocolate aqui, mano. Prestígio. O meca é administrador de homem em homem. Oh, galerinha, vocês que sempre estão acompanhando o meca também? Dá pra gente marcar um dia pra fazer uma livezinha de Gartic Fone, né, meca? Então, mano, o meca tava jogando com um cara lá, o Léo 2. O louco, Léo. É, vizinho de cerca do Léo. Então, mora longe pra cacete. É, é. Por isso que eles nunca se viram. Você já pensou em fazer uma... Abrir uma fábrica de leite? Rapaz. Eu tenho, eu tenho. Eu leiteiro. Fala aí, Léo. Aoba pra ele. Aoba? Aí, ó. Diretamente de Minas. Vitamina Y. Por isso que o Léo tava sumido. O Lincoln tava ordenhando ele. Um Gartic Fone é... Não, dá pra pegar, tipo, um final de semana. Nem assim, tipo, uma sexta pra sábado ou domingão. Dá não. É mentira dele. Tá sim. Aí nós fazemos ou no canal do Mecha ou aqui ou simultâneo nos dois e todo mundo... Simultâneo ou o Mecha vai por rolo e um monte de coisa. Aí, ó. Os caras falando da revistinha, ó. É. Do cara quer por rolo. Na live do Mecha. Ah, é, né? É verdade. Tem que ser na nossa, gente. Por causa que o Mecha não fala palavrão, não tem rolo e aqui pode tudo, né? Aqui é o bueiro. O prazer. Olha lá, o datado falou que você tava ensinando o Lincoln a ordenhar boi. O Mecha é coronha de Jesus. Verdade, ó. O Mecha lá, todo bonitinho. Chega aqui, só palavrão, o nego tomando no cu. Mostrando a teta. E aí, ô Meca Eu sei lá, conversando com a galerinha, né Tipo, não, amigos, não sei o que tem Tudo certinho, daí vocês Da meia-noite, ô Meca, aí galera Só olhando pros lados, e aí, vocês querem colar num lugar meio diferenciado O cara só aliciando a criançada Trazendo pra cá Te amo, Meca Live do Meca é tudo fachado Agora vamos revelar a verdade O Meca é o pesadelo disfarçado Michael Jackson Ah, Mistério Vittar, quem que resgatou? Ai papai Nossa, mas o O Alpes do O que? Mano, eu não vou enxergar nada com esse Raiba, mas Tá no combo, né Tá no combo é pra usar Tá no cu, o que? É pra usar Agora sim Ô, Léo Eu vou aumentar o valor daquele grito lá, cara Tem que aumentar mesmo A live do Meca tem um monte de coisa da hora, mano Tem, né Tem, né Tem um batidinho que bateu na porta Eu achei que era aqui em casa Sabe o que tem da hora na live do Meca? Inscrito Inscrito Terra sem lei, terra sem lei Fala aí Eu ia meter com o daçai Não Rapaz, ele deu um arrepio no vlog agora Não sei O que quer dizer isso? Não sei porquê O que quer dizer, a favor? Pare, por favor? É É isso? Caralho Ah, eu achei que ia pegar uma puta aqui Estou torando a menina Ela fala isso, então É, é isso aí mesmo Entendeu? Ah, tem essa puta aqui Bom, o Meca com todo esse Mecanismo de defesa dele Eu acho que não tem uma mulher Que fale pra ele parar Por favor A mina fala Começa, por favor Com o que? É com o que que fala? Ia me te... Ia me te cu daçai Ia me te cu daçai? É Agora fala Ô, Léo O Léo sai e fala Mano, o Léo falou na live dele um dia Léo, fala aí Léo, fala aí Ó, Léo Eu faço tudo que manda aqui nessa porra Você vai fazer sim Foi por dinheiro aquilo lá Eu pago Eu pago O que que você quer? Que jogo que você quer? Fale um jogo Caralho, eu também falo Caralho, eu falo agora Deixa eu olhar o jogo aqui É a vida Ele até errou aqui Morreu Ai, minhas costas Nem sei quem foi Rafa, qual que é o jogo do momento? Ai, é o Léo Meca Ai, Mecatron Para de jogar faca nas minhas costas Quem que é? É o Mecatron Ai, Mecatron É o... Eu ia falar boiola Mas não posso falar É o K-pop Não posso falar boiola? Por que não? Por que não? Porque é o Mecatron Ah, ele tá Não pode falar? Isso é o K-popero? Não, o Meca é K-popero Nossa, mas esse mapa é muito bom pra ele aqui, mas tá fodido O Pesadelo falou isso chorando por dentro Caralho, já tem um... Homem roxo, fala... O Meca falou que não está, mas já está terminando Vai, Meca, fala... Oh, mas ele tá aqui Ele me viu, acho Ele me viu ainda não Agora entendi, adotado Ele tá jogando com o mistério Que? Nossa, agora ele tá aqui Calma aí Ai! Ai, Mecatron Nossa, esse Mecatron Tá, vamos lá Meca, o lendário matador de comedor de casado Chegando Olha ele paradão ali, mano É, ele tá parado Tem gente, você tá perto? Eu tô Nossa, o cara tá literalmente aqui Vai, vai, vai Mano, o cara é muito bom Vai, vai, vai Ele é cego, ele acertou Ele não quer sair daqui, não Não Vai, levanta, levanta Vai, vai, vai Nossa, só canetada nas costas Ai, Mecatron Tentando te prender, mas não tá Ele cravou, meu, sério Não, ele me ama Ele foi atrás do... Ah, Mecatron Ah, Mecatron Desgraça Nossa, mano, que cara chato Agora vem cá, vamos cantar fake lost Nanananananananananananananananana Ai, Mecatron, derrote aí Ah, tá me derrote, Mecatron Desgraça Mecatron, desgraça Mecatron morreu Iaaai Vai, ó Corre que ele tá vindo, gente Corre que ele tá vindo Então Manda um novo Nier aí Que eu vou falar agora Ele ficou pesquisando sempre Ele tá aí em cima de você? Tá, tá Dá pra ver a luz dele aqui na minha casa Ah, mano, meu kit não... Meu kit é piada, velho Nossa, que cara tão louco, né? Ele pegou até distância pra ver onde é que tá a gente Ai O que é, onde é que tá? Ai, você é de ser que era um leu? Não quero desculgar com essa personagem Ninguém vai salvar o mistério? Vai, vai, vai O trouxa tá aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Oh, é Opa no cu Ah, vai diminuindo o tamanho da... Vai, 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 tiga 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 Ele tá atrás de mim de novo Ele quer matar o mistério dele Vai, mistério Vai, mistério Vai, mistério Toma dano nele Isso Corre, mistério Boa, já temos dois Boa Cadê ele? Se perdeu, se perdeu Tá atrás de mim? Tá atrás de mim Tá Tá, vamos curar Não sei se foi, eu quero me curar também Manda um gemidão Manda um gemidão Que gemidão, não sei, eu falei gemidão É, morrendo é, tá aqui Foi É, mas vai morrer nisso aqui Puxa esses dois gerador aí Tá nem que falar, mano Ele foi pegar mais paquinha atrás de mim aqui Pera aí, Cambara, agora ele tá num momento tenso Gemidinho Segue, segue Vai fazer motor Eu e o Rafa salva Mas quem disse que ia salvar o bolão? Mas onde você tá indo? Aí não tem motor Ah, ele tá travado olhando pra mim aqui, ó Escondidinho ali no canto Veio pra mim Me deu uma machadada Me perdi aqui Esse bagulho que não tem saída Ele tá ali na minha frente ali, ó No cantinho ali Não tem problema Isso aqui, Rafa? Tô Ah, tô vendo Cadê ele? Tá aí, ó Na sua frente Tá Quando você quiser eu fico na frente dele, Rafa É verdade Entendeu Ele vai tacar coisa no meio Caralho, Rafa Caralho, Rafa Comedor de casada? Rapaz, tô suado Eu tô atrás dele É, meca Nunca fui Vai, eu vou entrar na frente e você tira o Leo Só vai Não sei de nada Não sei de nada Vai Nem me envolveu Gritei Ele foi atrás do Leo Ele foi atrás do Leo Não deu Mas salvou o Leo já uma vez Já é o suficiente pra amizade, não é? Não Ah, eu acho que é assim Terminando os dois geradores já, Mistério? Tô na metade do primeiro Que tremendo Tá ali em forma machucada Ô Leo Você não vai fazer o bagulho lá não? Não Eu tô muito distraído aqui, caralho Ó É, agora que você podia falar que ele ia meter não sei do que Ia meter no cu do saio Ia meter cu da saio Caralho, eu acho que ele é rápido Leo, vou tentar te ajudar Vai, só corre Leo Corre Leo Corre Leo Não dá Ele Ele errou Ele tá aqui Ele vai matar o Leo Ai caralho Eu não posso ser pedro não Eu não consigo Leo, ele é muito rápido Ah, faltou te ver a rada Mas ele tá aqui? Mano, eu tô correndo igual... Aí, vai Leo, volta Leo Deixa eu esperar um pouco né Fica aí Leo, fica aí Leo Fica aí Leo Fica aí Leo Fica aí Leo Um pouquinho Pula Leo Pra bolinar as crianças Cara, aí, o Leo tá fujão em Leo Por que você fez isso? Ele esperava, ele esperava! Sai! Sai! Nossa, porque você não saiu rápido? Calma aí galera, que tá tenso o negócio aqui. Eu não consigo ler e... Ele abriu o outro. Ah não, ele tava carregando. O outro tá fazendo? Eu tô fazendo um aqui perto daquele tratorzão que ele tinha subido. Tem umas madeiras. Ele tá atrás de mim ainda? Deve estar, ele me perdeu. Tem um totem aqui do lado. Ele tá correndo pra sair do coisa, ele sai mais rápido. Me perdeu. Boa. Nossa, se sair vivo aqui com um de vocês... Sai todo mundo vendo. Nossa! Boa! Eu fui de frente com ele. Eu já sei que ele tá aí. Ah, ele viu eu. Ah, ele tem aquela... Ah, ele travou o portal! Não! Pelo amor de Deus! Trancou o portão? Trancou! Vem aqui me salvar, me segue. Vem aqui ó. Aqui atrás, aqui ó. Ai! Aí, abriu! Pois abriu. Ah! Aí, eu tô vermelho. Rafa, é só a primeira. Não tem lab nesse jogo. Você tá vindo pro meu portão, Rafa? Eu não sei o que eu tô fazendo. Socorro! Mas vai abrindo aí não. Olha o negócio do... Do Léo. Vai, você vai abrindo. Vou lá tentar ajudar. Sei lá no que é o outro portão. Também acho o outro. Eu tô vendo aí. Ele tá atrás dele. Olha o Mech. Tá parado olhando pro portão. Tá parado olhando pro portão. Vai abrir, vai abrir. Pode abrir aqui? Vem o outro portão. É do outro lado aqui. Ele abriu o portão. Tá parado pro portão. Cadê vocês? Tá procurando. Eu abri, ó. Eu abri aqui o portão. Eu vou fugir. Vai então. Tô procurando o outro portão. Pera aí. Ô, Léo. É lá perto do trator que você tava. Ô, Léo. Léo. Volta, volta, volta. Para, para, para. É você? Aí. Não, é uma pesadela. Não, é eu. Aí no trator, Léo. Aqui, Léo. Ô, Rafa. Cadê o Rafa? O Rafa já tá com o outro já. Pode passar aí, Rafa. Aí, rapaz. O Mekatron não é nada, não. Tem medo do Mekatron, não. Ele saiu daqui por aí, né? Oi, o Léo, mano. Falou, Mekatron. Ah, deixa eu olhar aqui. O Mekatron vai ter paizinho na sua live amanhã. Também acho, adotado. É verdade que você é o Mekatron que come o Mekatron? Eita, pote. Por que será que os personagens desse jogo gemem tanto? É por causa que esse jogo é... É que assim, eles só gemem por causa que já passou da meia-noite. Hum... Não dá nem pra xingar o cara do videogame. Sim, pelo jeito que ele tava atacando as coisinhas tava na cara. Ele tava errando o primeiro semi. Primeiro semi? É. Cara, fiz quase 30 paus, né? Corri guloso. A partir daqui tá dando ponto. E aí o assassino vai achar isso. Já coloquei um monte de perk, de coisa pra ganhar ponto. Eu fiz quase setembro, né? Setenta, setenta, setenta. Tenta, tenta? Deixa eu mudar a minha coisa aqui. Na hora de lembrar qual livro que tava é foda. Deixa eu ver se tem missão aqui pra mim. Ah, é. Deixa eu ver minha missão. Já fiz, mano. Deixa eu ir lá pegar os livros, velho. Que livro que eu também me deu, mano? Eu tenho que desenganchar o sobrevivente, caralho. Eu tinha esquecido. Mas eu não sei que livro que é. Cadê, mano? Eu devo ter feito um no livro antigo. É um livro seis, né? Eu devo ter feito um no livro antigo. E aí, agora eu tô enxergando com cores. Mistério. A live está gravada em nove espectadores. Mama o mecha. Ô, 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 ô. Dotado... Que ele até que era o problema e achar o amendoim. Ô, 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 Dotado, quando o Mecatron vem aqui ele ficava peidando. Não dá não. Só se, se forçar. Acho. Quando o Mekka não tava fumando, tava peidando E tomando café Que o Richard fez Verdade Ah, eu não sou anetar Missão minha, mano Peidar faz parte Giafones raízes Ae sim, Mecha Troll Valeu pra se inscrever Agora se inscreve de novo pelo download Que você ia dar pra ele lá o inscrito Valeu, Mecha Caralho, o Mecha não era inscrito Não, ele fez a inscrição, né Não é seguidor, ele é inscrito Perdeu o sub É, sub, isso Agora vira Prime É, Mecha Troll agora é brabo Mecha tá ganhando um milhão já lá com a AMD Ô, Mecha Mecha Fala pra mamãe Já desligou Alô, alô Alô Vazou Vazou, alô Vazou Vazamento, ao vivo Pra três pessoas Vai desligar o vibrador Foi escuro Eu ouvi sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Cacholo Cacholo Não, Mecha Eu falo pra mãe Pegar aquele cacholo Que tá gordinho Já tá no ponto Falei pra ela Da história da mina Que peida Falei pra ela Mecha rico Empresário Aí ele peida Mais que a mina Puseria ao vivo O que tá acontecendo Não chato Que eu tô entendendo Né Ô, Mecha Que papo é esse Se você peidar E a mina peida Não é o Cauã Falando que tinha uma menina Que ele conheceu Que peidava pra caramba E você não casou com ela Tá louco, Cauã Se a mina peida Aperte de você É que ela Deixa eu ficar quieto Já que eu quero Que tudo se foda Se a mina peida Aperte de você É que o c*** tá chamando Os 9 virou 8 Já tá caindo Desses 9, 7 É da polícia federal Ah não, ah não Ah não, ah não Ah não não, mano Ah não é o que digo Ah não Ah não Ah não é do pesadelo Ah minha anã tá dormindo Ah é minha anã Anão é do besteiro Ah Ah não Não, mas se de anã Por anã E o Rafa tá tendo Uma briga disputada Tá dormindo também Sabe por que as nossas anãs dormem cedo Parece que a bateria delas Dura menos É compacto Ai carai Eu tô todo feliz Porque a minha mina Tem 1,48 E o Rafa A minha tem 1,47 Falei Droga Maldito Nossa Foi foda É manã O Rafa é casado Com uma moça Que tem 1,47 Quase manã E a minha tem 1,48 Carai Você viu que tem um Mubote agora Que eu coloquei Olha Ele fica A GDM Está ao vivo Por 43 minutos Tá louco Bote mais bosta É eu fiquei olhando Agora você colocaia bote Pode chamar dela Vai Eu falei Nossa Eu falei Não Tô ligado Que os brother Do meca Colou aqui Pra fazer Um só Mas puta Moleque Otário Eu também Falei Mano Moleque Só fala Isso Serviço Mais chato Da porra Escrevendo Quanto O Rafa Falou Que isso Maluco Eu tinha até esquecido Que eu tinha posto Essa porra Carai Foi É que dava Fazer sorteio Por ele Não Eu só ganhando Não ia falar depois Para o meca Não é por nada Não Os maninhos Que você trouxe São gente Bom Mas aquele Mobote Lá Mota Trouxa Não Mano Eu ainda Achei incrível Que esse bote É feito A homenagem Ao Léo É Muuu Bote Muuu Agora pronto O Léo Vai mamar O Muu Bote Vitamina Y Ó Léo Tem que patentear Isso daí Senão logo Aparece um Caipira Fazendo Daí A gente Não ganha Dinheiro Nossa Minha Pernal mudou A câmera Vai para onde No meio Eu não lembro Como que é O design Deixa eu abrir É Eu também não lembro Estou jogando Para 40 minutos Não lembro Mano A gente tem que A vontade de cometer Suicídio Só aumenta Léo falando Ah Léo Para vai A GDM te salvou Você era apenas Um caipirinha Que ninguém conhecia Agora é um caipira Que menos pessoa conhece E aí Salsicha Vai Léo Você é o Salsicha Como é que é o Scooby Fala aí Não faz muito sentido Ele ser o Scooby Tá bom Eu sou o Scooby Também não faz muito sentido Os dois comem cachorro Dependendo dos modos Tá certo Scooby comem cachorro Exatamente É Ué Eu entendi A diferença Deixa eu É Léo A diferença Que eu não mato O cachorro Que eu como Menos um Ai ai Ê Meca Trampar amanhã cedo Sim senhor Sim senhor Até meio dia Meu Deus Não era pra você ter virado Dona aquela porra lá não Não O cara Trampa até meio dia Chama de trampo ainda Não O engraçado É que o Meca Passa o dia De serviço Com o olho fechado E ninguém manda ele embora ainda Pois é Será que eu tava pensando nisso Isso aqui Os caras não podem nem reclamar Que ele tá dormindo ainda Porque daí é misoginia Eu até pensei Eu falei Puta Eu tava pensando assim Puta Eu tô com sono Cara Eu vou puxar um cochilo aqui Mas se me pegam dormindo Aí Mesmo instante Vem na cabeça Mas eu sou Eu tenho o olho puxado Ninguém vai saber Ô Meca Coloca aquelas cordinhas Fica mexendo os bracinhos Que eu acho que ele tá trabalhando Eu sei que eu vou cair nessa Mas você conhece a Paola Que Paola Eu sei que eu vou cair Mas vai Essa é nova pra mim Vai Paola dentro Paola fora Essa é Quem é que mandou essa É o Dex Dax de novo Pupupupup Põe na direita alta Eu vi esse Dex aí Lá no rodeio Ontem Caralho É o que? Não era ele que tava na pontinha A pontinha A pontinha lá que vai da Avenida de São Paulo Lá pro centro Nossa é a bruxa A bruxa não A enfermova Quem? A enfermeira Ó Rafa Tá atrás de você Tá não Eu passei atrás de você Fala atrás de mim Ela tá vindo O bagulho ele não deu Ele não sabe achuzar o bagulho Só tem que incluir Gente nesse avário vai no outro Não conheço Ah mano eu achei que ia cair em uma piadinha da hora Ele não conhece Achou Achou Eu tô vendo uma maletinha Ela não sabe nem jogar Ela não sabe nem clicar no jogo Não ela sabe jogar sim Ela bateu Ela tá parada Eu não sabia o que ela fazia Você viu que ela deu o dash e bateu três vezes Por que ela tá parada ali do lado gerador Ela não sabe jogar Eu acho que ela ficou com vergonha e vai quitar Nossa ainda tá fechado o motor Caramba Nossa vocês fizeram o bichinho passar vergonha Eu não vi nada Ela bateu o pauzinho Nossa a gente vê ele ganhar 80 mil pontos É Caralho mas tá cheio de coisa mano Como que não sabe jogar Gabriel Campos Acho que caiu a conexão Dá um tapa no PC É sem dúvida Ah pode ter certeza Pelo tanto que eu paguei nesse PC Esse PC ele já é macumbado mano Não dá pra brincar com ele não Acontece umas coisas que só nesse PC Então não abusa da bondade não Você sabia O ar da embalagem da Huffles Pra evitar que ela quebre? Nossa Eu achei que era pra completar o pacote pra você pagar mais caro Eu acho que é ficando isso Eu também acho O meu também é macumbado O meu também é macumbado Nossa mano Sem zoeiro O meu PC tem uns Acontece uns bagulho que não tem explicação Eu já troquei todas as peças dele Mas mesmo assim ele dá uns pau meio louco Caralho o pesadelo tá comendo rufas velho Cara é boy mano Caralho Saiu o seguro desemprego Não é? Bolsa família Esse não é bolsa quadrilha Ei ô meca Bolsa quadrilha Ei ô meca É mas ela tá com um cartão de cem reais de comprar a coisa Daí pega um kit pra ela cheio de coisa Aí veio dois salgadinhos de três reais da Huffles Mesmo bem pequenininho Faz cara Sabonete Caralho Nem tiro vocês que não to Sabonete detergente Caralho Caralho O sacão do grande é uma miséria Ah mas esse aqui é 37g Que que vinha É foi os dois salgadinhos que ele mastigou Por isso que o pesadelo tava lendo a descrição Pra durar mais tempo Tá ligado E tá tudo quebrado mesmo mano Acabou meu mapa Agora já era Pra fazer eu gastar tudo de novo Nossa mecatron Desocupado né Por que que você se diverte com meu mami É que eu fiz de mami enquanto a tua mão tá gravando Você mostrando mami pra live chat A outra mão tá clipando tá ligado Tô fazendo um bumerangue de mamila Ô Meca Aquela fita do coraçãozinho lá Chinês, japonês, coreano sei lá É assim? Daí é um coração e a parte de cima que a gente Que eu achei que era um coração era o... É o polegar e o indicador 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 É isso aí Nossa leo, você é um merda Como que o mistério o leo consegue mandar tudo esses negócios É ele tava burlando esses zafados aí O leo devolveu meu dinheiro Ele tava fazendo infinito pra ele É mas eu acabei de apertar aqui e não tinha opção de mandar nada Tava tudo bloqueado Ele desbloqueia Ele desbloqueia Pera da puta Abaixa o polegar e deixa... Ah tá só aqui assim Na minha live eu posso O Meca não faz porque ele é boiolão O que? Mostrar o dedo do meio pô Não é bico Por que? Prozinho escrito Mandando ele se fuder Não Você não sabia? No meu país o dedo do meio significa que eu te respeito muito Te amo pra caramba Lá na Angola Hein o mistério? Hein Eu vou trocar aquela entrada que eu faço com os dedos Eu vou começar a me dar pra tomar no cu É Parece que nem aquele vídeo do Mr. B no carro só que ó É Ô Meca clipe isso aqui pra eu deixar só no coisão Ô Meca como que é essa entrada? Caralho quem que baniu o adotado? Alcançado O Léo O Léo O Léo baniu por causa que o Que o adotado mandou tirar o mod dele Tira o mod do Léo Escuritiano Eita veio propaganda pra mim Ah é eu coloquei esse bot que ele passa propaganda automática também Ah bem melhor porque nós sempre esqueci Dá pra programar um monte de coisa né É o adotado É um jogo do play 5 Não queria um Falou que o mistério ia dar pra você Falar o que? Play 5 Play 5? Se ele falasse a tua palavra Eu não vou até falar do play 5 não Caralho Então vamos lá Puxa lá Clipa aí Léo Aproveita Me dá uma O adotado tá pedindo um mod agora Léo Sua culpa Não é alta louco? Pode não Todo mundo agora só vai ter mod Daí não conta no bagulho né É mesmo Já não tem ninguém Caralho não conta hein Por que que eu to assistindo? Tô assistindo Tô assistindo Nossa piadeira estraga até a Trouxa Oh desgraça Caralho Pelo caso Espera por 1 segundo Tem como isso Fazer isso Léo É No hack do Léo tem Que que o Léo baixou aí mano Toma no cu Ele vai perder o canal Polícia Federal Esse Tuzan Não tem nada a ver com a gente É Eu vou colocar o adotado Pro 10 segundo aqui Enquanto Tô selecionando meus negócios Caralho Mas duas vezes 10 segundo é 20 né Se quiser que eu coloco 30 eu coloco Mas é um caipara O único cara que aparece na live O cara fica nesse colachão Que maluco Olha o Silvio Olha o adotado Vai passar o endereço do Léo pra você E você fica abrindo uma porrada Mas vai de trator Senão você não volta mais Senão você não chega nem na porta Ou de cavalo Né Cavalo morre de fome Fui levantar da mesa e bati O bagos Caralho Imagina Isso ai Imagina o tamanho dos ovos desse moleque Não fala isso não que vai lembrar do Camarada né Camarada Camarada Amigo Teu daí da fazer Não, é aquele camarada que mandou pro mistério Das cobertinhas O squad, caralho Aí fora, moleque Filho da puta do caralho Eu quieto, não tinha nada a ver com o rolê Adotado, eu não posso ir atrás do puto Tem um emprego Caralho, precisava colocar o maiúsculo É emprego Quantos anos é furry Nossa, deixa eu tirar o bando do Adotado Da banda Skawais Daqui a pouco ele dá uma hora de bando Daí que a gente não tem inscrito Meu Deus do céu Fica um minutinho aí Viu por que não tem inscrito no RD? O cara me chama de frango e vai tomar no cu Não é peludinho Cabeludinho É, é a coelha O Leon, você já é cabeludo E tem aquele plugue anal de rabinho O Keter, não Olha o adotado falando Tira o bando desse Eu tenho uma coelha Tira o bando desse vela da puta Socorro Ai, ela é boa Mano, na moral, só faltou ari Passei mais vela da puta que eu Eita porra O Léo fica também assim na sua live? A vaca lá na areta Não, na live do Meca ele é Ai, eu sou mó legal Meus amigos do Meca Até a gente falar Você lembra da live dele? Ele falando Ai, Léo Ai, Léo Ô, Meca Eles sabem que eu já banii os caras na live do Meca umas 70 vezes Pera, me salva Ih, tá vindo Salva que tá vindo Tá indo, tá indo, tá indo Ô, Meca Ih, o Léo na live dele Ela tá no meio Peraí, peraí, peraí Se esconde aí Tira o mod do Cusano Cusano Pode, pode, pode Peraí, peraí Peraí Tô tentando achar ela pra correr Calma aqui, ela pode tirar Mas ela tá de olho Não, não tá de limitar Vai, pode ir agora Demorou, hein, mister Tá atrás de mim O Léo passou um facão lá dos caras Ô, Meca Ai, meu Deus Vem me curar, desgraça Tá atrás de você, desgraça Eu segurei ela, pesadelo Na live do Léo, ele não falava A Oba, Meca Ele falava A Oba É Ela tá do nosso lado O homem que tem pallet nesse mapa Não tem mais pallet nesse mapa Não, aqui não, desgraça Ninguém correu ainda Nossa, ela foi com a outra De quem? De mim, de mim, de mim Ah, é o Léo que tá de macho? O Léo parou de jogar com a negra? É que o único boneco que eu tenho de ganhar ponta é esse Caramba, tudo ganha ponta, o boneco é bizurro Não, o Léo virou um mercenário filho da puta Só quer sair ganhando agora Vai nada na Brodera Não, mas eu tô falando na vida real Pesadelo mó de boca Me perdeu Ah, tá aqui de mim Ah, tá aqui de mim Morri Rafa, abre a votação Quê? Ah, Rafa abre a votação aí pra expulsão de um mod arrombado Não, eu vou falar quem é esse Ai, me assortou Você reclamar é permaban Socorro Ô, Mistério O que aconteceu com aquela época que você falava? Como é que era? Era Executa? Como é que era? Ah, executa Você não tá entendendo? Ai Tá terminando O que tá acontecendo com esse skit, mano? Não corre nem uma vez Ô, Meca, mas você vê que não é eu que tô mandando o Léo fazer essa sorte dele Ele tá fazendo por conta Sabe por que eu parei de falar executa, Meca? Ele tava aqui do lado Porque não tem mais ninguém pra executar nessa pósia Cadê o pesadelo com a lanterna falando que vai me salvar? Não tem lanterna não, eu só tô dei maletinha aqui no cunho Agacha no gancho aqui Cadê você, Mistério? Tô aqui do lado, Léo Olá, Léo E o C? Ah, meu Deus Já tem missão, né? Eu tenho Ah, o segundo negócio ali eu aceito, mas Flurry não Flurry? O Neck Flurry? Neck Flurry, gostou Neck Flurry eu aceito Há três anos atrás eu era executor, adotado falando Ei, o Léo só aceita uma roupa Flurry Eee, bora, pra cá, pra cá, pra cá Ah, vou parar, Boney que já ficou sem graça Eita, já me salvaram Nossa, o Léo tá, nossa Sete Sete Eu vou dormir, cara Falou aí pra vocês Mas já, né? Mas já, meu catrão Mano, tem que trampar, velho Chega lá e mete o pé naquela porra, velho Só até meio-dia, velho É, até meio-dia Quando você começar a pensar em acordar, você já tá em cá Você é louco, mano Na vida, ó Amanhã, esse sabadão, o pessoal traz todos os bagulho pra fazer amanhã, cara Todos os cachorros? Ah, é, ó Todos os cachorros? Por que essa vagabunda gemendo aqui atrás de mim? Ei, minha cara, todos os cachorros pra limpar Alguém tem que trabalhar na gente E não é, é amanhã trabalho também Me cura aí, prazer, vai voltar Ela tá atrás de alguém Oi, cortei O que? Oi O Léo no meio de ficar aqui, cedo, velho Eu não tá aqui, não Tive que sair rapidão Alguém até me curou, ó Ai, eu te curei, Di, ó Meu, se dependesse do Léo, ninguém sai nem do quarto O Léo, acho que não sabe nem qual que é a sala da casa dele Por isso que nós não fizemos nenhum gerador ainda Os dois caras... Eu sei, tem uns topar, eu acho que tem uma mesa Eu acho... Não, o Léo... Caralho, o Léo ficou a ficar pra ficar banindo os outros O peradeiro tava lá... BANINING Fincando com os ovos do voo dele Nossa Errou Errou Tomou na cara Valeu Morri Tá perto de 6, ó Tá liberado aí Tá perto de 6? Não Não Cadê ela, mano? Tá lá na frente Vem Morre, amor Ai Ai, caralho Sai da época, desgraça Eu enrosquei bem em frente Você corre pro outro lado Você corre pro lado dela Não, mas eu não tinha visto que ela tava aqui Quando eu virei a tela Que eu tava olhando pra aquele lado que você correu Quando eu virei a tela Eu tava na teta dela Eu tava com cabeliluina linda Cabeliluina linda Cabeliluina linda O Léo é moderador de site de forno Eu nego Eu nego Eu nego Eu nego Eu nego Vai lá, Léo Dá pra eu ir lá Ah, tá vindo atrás de mim Ah, tá vindo atrás de mim Eu quero me finalizar Puxa mesmo Tem gente que não me segue? Acho que não Eu tô indo, mano Eu tô chegando Meu Deus Pode deixar, pode deixar O Léo me fudeu Ah, você vai pro gancho eu morro Chama a atenção dela Ela tá aqui, ela tá aqui Ela tá aqui, ela tá aqui É onde? Ela tá perto de mim Tá perto de mim Tá perto de mim Tá perto de mim Ah, vem aqui Que que tá aí? Ah, que mentira mentirosa das mentiras da louca, velho Tá aqui, Léo Tá aqui, Léo Outro lado, Léo Outro lado, Léo Volta, Léo Volta, Léo Volta pra cá, Léo Ah, eu fui na minha direção Caralho 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 Ah, que mentira Ai, por que tá lá perto de você, Ravio? Você tá usando? Que é? Quem você tá usando? Eu vou levantar, hein Drogas Por que? Ah, meu pesadelo O outro lado não deu pra informação Linko me contou Errou Que que eu tô usando aqui? Que que você falou? Sortou Vai cair 3, Léo Levanta um lá Pegou no pulo Literalmente anotado Tô tentando enxergar a pé de 1 aqui Que que eu tô vendo Rafa é rápido Eu venho no Rafa Ih, ela desistiu de mim Ela tá vindo de mim Ela vai me pegar Vai no mistério então Caralho 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 Você não vai ver esse check test Você não fez não? Me farmaram Nossa, o Léo farmou O que você perguntou que eu tô usando? Não sei, tá bom rápido o Corel C Fazer tudo que eu faço com o Corel C tá bom Caralho 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 Ai que mentira né? Não chega nem no primeiro dedo. Sai esse mãozinho do dente aqui ó. É o mecatron. Eu não tinha dente aberto. Eu fiz essa abertura pro mecatron. Ô meu Deus, caralho. Eu vou nessa cara. Falou meca. Ah, morri. Falou meca, bom descanso meu querido. Falou velera do chat, falou adotado. Vai logo. Valeu aí pelos raid meca e pelos sub meca. Tchau pra todo mundo individualmente. Vai ser legal assim. É, você é muito legal pra ficar na GD. Eu achei a hatch. Por isso tem amigos mecatron. A hatch, eu sendo que você tá, eu sentar a hatch também. Isso, é aqui que eu tô. Não, mas eu sei que é desse lado né? Sim, não. Exatamente que tanto. Só falta dizer que o mecatron agradece os inscritos dele. Tem chave? Não, mas eu acho que ela tá atrás de mim. Não, tá procurando. Então morre aí. Ela tá adotado muito coroína aí. Me achou. Ela tá vindo aqui. Ela tá vindo aqui, ela vai ver a hatch. Me achou. Me achou, Rafa. Vai, eu vou levar pra longe e não sei se salva. Mas você não foi nenhum. Calma, eu vou levar pra longe e não sei se salva. Eu me mato. Eu não tô acreditando nisso não. Agora se for o seu mistério ali, vai se fuder. É. Ó, ó nas costas, ó. Amei, irmão. Nardelo fingindo que fez uma coisa certa ali. Mal ele sabe que todo mundo sabe que ele errou. É, o Leo falou, mano. Agora, o Meca tá ricão. Daqui a pouco tá com um dente de ouro. É, adotado. Ao invés do Meca colocar um dente de ouro, ele coloca... Ai! Uma cabecinha de ouro na amendoim. É menor que o dente, né? Então fica mais barato. Daqui a pouco o Mecaton tá cantando trepe aí. Já que nada. Um tom de ouro com diamante. Daqui a pouco o Mecaton tá cantando o Kpop. Não ouvi nada você falando. Qual que é a próxima Kpop? Ela tá vindo aqui, ela sabe onde eu tô. Já é, ela vai ver a hatch. Não, mas ela vai ver a hatch. Já é. Ah, mas você tenta entrar na frente dela. Mano, não... Cara, o Rafa fica passando... O Rafa fica passando do lado da hatch 3x. Olha lá, duas. É pra garantir que ela vai ver, né, Rafa? É pros caras não se matar esse aqui, né? Então, rapaz. Tem horário pra se matar. Morri! O Meca vai comprar japonesas com os beats. Ô Meca, se comprar, presta uma pro pai. Nunca te pedi nada. O Meca fala espanhol, inglês, japonês e... O ponto dele lê as versagens em francês. Ele é um. Outro... É, por que que serve? Ele é de live. Mas... É bem pra GD. Mas ele tava parado em cima da ré. É, isso é verdade. Ele tava na frente dela. Ele tá num nível diferenciado. Nossa! Nossa! Acabou! Girou o moleque ótimo. Verdade, ele é adotado. O Meca já é internacional. Vai pesadelo! Vai! Ih! Morreu já! Não tinha que esquivar desse. Eu achei que pesadelo. Pedele idiota. Morreu, passou aí. Mas... Ela tava vindo aqui. Ela tinha... É, guardei o maior pra se matar. Não, mas... Não tinha como. Porque eu tava bem no negócio. Quando ela ativou o... Barbecue. Ela veio direto na ré. Eu não sabia que o Meca tava... Não dá pra fazer mais o esquema de se matar rápido. Você tem que ficar esperando a... Alta Alha. Aparecer tudo. Eu acertei a primeira. Eu acertei a primeira. Eu acertei a grande também. Nossa, vocês esperaram. Perderam por causa do Diogame. Cês são uns merda. Um. Ué? Tem algum preconceito? Não. Nós joga com um cara que tá jogando no computador. Do mesmo jeito que um cara joga no computador. O cara falando. Mas eu posso digitar no chat. Ah! F***! Eu sabia que o Meca da Arce... Ai, ai. Ai, ai. Tomei mama. Só uma lanterna pra salvar. Ah! Lanterna que salva todo mundo? Lanterna de Jeová? Ai, Léo. Você já foi salvo por uma lanterna alguma vez na vida? Já. Uma vez só. Duas, Léo. Pague com isso. Nossa, quantas diferenças. Da segunda eu não lembro, não. Qual Febem tu fez essas tatuas, Mistério? Não foi fazendo a Febem. Foi ela aí na biqueira. Paguei uma pedra de crack, pô. A irmã do pesadelo. Ele fez, ela fez a tatuagem pra mim. Ah, né. Eu acabei de ver isso. Mentira, ela não sai tatuagem. Hahahaha! Ai, filha da f**a! Boca adotada minha tatuagem. Eu já fiz, em estilo qualquer coisa, pra não ficar, dizer que foi mal feito. Só falei pro mano. Eu falei, vai. Seja feliz. Eu manejei o mecha, fiz o mecha aqui no braço, homenagem para o mecatron, depois a próxima vai ser homenagem para o Rafa, depois o Pesadela e por último o Leo, o Leo vai ser nas costas inteira, vai ser uma fazenda, homenagem, fazendo uma tatuagem na carequia, rapaz, até queria fazer, mas pelo meu serviço não pode, papai do céu não deixa, verdade, em vez de fazer eu vou fazer uma tatuagem de cabelo, o Pesadela, você não vai fazer uma tatuagem de cabelo, você vai ganhar dois milhão, você não precisa mais de serviço, bota a foto, até agora eu não ganhei porra nenhuma, aí vai que vai ganhar, pode tatuagem, aí não ganha, aí não ganha, você perde o trampo aí, mistério, colocou um sorteio, só se tiver 75 espectadores, sabia que não ia chegar e vai ficar com o prêmio, claro, na verdade não, porque quem tem, quem é o portador do prêmio é o Rafa, né, então, de todo jeito não ganha nada. Como assim, velho, se eu vou dar um prêmio para eles, é um prêmio que você já ganhou. É, é, aquele lá que cresce na mão, é o Rafa, que gospe na cara? Se eu fosse o Rafa, eu dava prêmio para os molequinhos que vêm da live do Mecha, só para não voltar para a live do Mecha. Eu também acho. A turma vem da live do Mecha, não tem nem amigo para trazer, ele é absurdo, cara, vem sozinho. Vem sozinho. Não, daí vocês dão o jogo, os caras jogam pelo celular, não pode ter o jogo. É. E agora, como é que apareceu aquele maluquinho lá que estava falando da Cyber, sumiu? Qual, maluquinho? Kawa. Não, Kawa está aí. Kawa está aí, o Dex que sai fora. Olha lá, o adotado Rafa poderia me dar algum OK de jogo, né? Oh, adotado, você sabe qual que é o preço que ele cobra, assim, do seu ânus? Vou te falar que não é barato, não. O adotado já montou o PC? Faz dois anos que eu vejo o PC. Não, montar ele montou, só não funciona. Como não funciona? Não tem placa de vidro, é só placa de vidro que está falando. Não, ele comprou umas peças esses dias. Lembra que ele falou que pegou um kitzão lá na Cracolândia? Está falando para o pesadelo se ele lembra. Ah, é? Nossa, não. É, esquece, esquece. Só hoje ele perguntou 8 vezes de onde que ele é. Fora o Rafa. Mas de onde que ele é mesmo? E às vezes o Léo, eu não lembro o nome de ninguém da live. Eu confundo o Adotado com o outro lá. O Equito. Com o Equito. O Adotado é lá do lado de Curitiba. Confundo o Adotado com a Ari, Ari com o Equito, Equito com o Mercatão. Olha lá, o Adotado falou que só falta a placa de vidro. É o Adotado, mas o Léo joga com nós sem placa de vidro. Claro que o PC dele dá para fazer um churrasco, dá. Ah, mas... Mas ele joga. O próximo bar que ele comprou não liga, né? É. É igual o nosso. Alalala, só falta a placa de vidro e minha placa aqui ó. Defeito no cooler. Aí ficava muito quente e desligava. Foi na geladeira. Meu defeito no cu. O Adotado. Mas é o Adotado. Mas é o Adotado. Mas é o Adotado. Deixa eu entender. Você trabalha, você diz que ganha quase 3 mil por mês. Mora com os pais. Você faz o que com o seu dinheiro? Usar com droga ou puta? Ou puta e droga? Que louco. Já dá para você montar uns 5 PC desse daqui. Desde consequência. Caralho, mano. Se eu ganhasse 3 mil por mês, eu tinha uma fábrica de fazer dinheiro aqui ó. Se eu ganhasse 3 mil por mês... Cheguei, Amster. Pior que não. Mais 2... Eu tenho acesso ao Leritme, você esqueceu? Com o cartãozinho, alimentação dá 2,700. Não chega até ainda. Mas agora, eu acho que agora vai chegar. Por causa que agora a gente vai ficar até a 7, né? Tá ficando? Agora chega. Estava gastando dinheiro com o jogo do X-Zone. Nossa, Adotado. Ó, eu não queria falar nada não. Mas se você tivesse entrado na GDM antes, assim, para jogar com a gente, você seria o moderador pau no cu no lugar do Leritme. Mas não, você quer jogar Xbox One, né? Tá certo, vai lá. Mas não sabe quem faz live, né? Não. Nossa, Pernadelo. Realmente, você não sabe nem quem... Eu não sei, não. Quem que faz live? O moleque lá esquisito que jogou com você, olha lá, ó. Não, mas é esse que ele tá confundindo? Uhum. Quem que é? Esparta. Nossa, é Esparta. Lembrei porque eu vi o canal dele hoje. Ele tem 30... Os últimos 40 vídeos dele é vídeo do Assassin's Creed Odyssey. Ele já tá no capítulo 70 e pouco. Olha o Léo aí, Pernadelo. Não vão dar pronto, não? Cada vídeo tem 3 mil. Caralho. Respeito no contato. Darás pronto. O cara tá no capítulo 70 e pouco, mano. Quem que faz tanto vídeo aqui? Darás pronto. Quantos vídeos? Ele tá no capítulo 70 e pouco do Assassin's Creed Odyssey. Nossa. Ele tá fazendo vídeozinho de 20 minutos de um jogo que tem 60 horas pra ver. Meu Deus do céu. Pesadelo é cracudo e ignora. Não, tem que ignorar, né? Deixa todo mundo de moderador. Muito foda. Ah, é. Foda pra caralho. Mano, se você acha que ganhar aqui você tem que dar algo em troca pra virar moderador, então, filho? Olha a risada do senhor aí. A risada que acabou de dar pra adotar pro Meca que acabou de virar moderador. Ah, mas o Meca eu já furiquei o Meca faz tempo já. O moderador foi até hoje. Ele acabou de virar moderador, como se fosse novo agora. Olha o tempo que ficou na sala de espera. É que essa conta dele é nova, não é? Ah, é verdade. Ele é moderador com a outra, acho. É, como o Meca Tron só. Foda vai ser o dia que eu sou Hermode e o Leo não. Isso vai ser interessante. Duvido muito na hora, dependendo do que você der pra nós. Né? Mas troca na hora. Né, Leo? Oi? Ainda mais. Ainda mais. Ainda mais. Cheguei agora o que aconteceu. Entre você e adotado, o que você tem a oferecer pra GDM pra você não perder o mod e o adotado virar moderador? O que você iria oferecer alguma coisa? Não sei. Porque dinheiro eu sei que você não tem. É a que tá com a machado. Nós sabe, velho. Ela tá cantando faz meia hora. Ai, me acertou atrás da árvore. Que mentira. É a mesma prova, né? Tão perdendo. Ela me deu um Black Block aqui. O que? É igual. Me pegou na janela. Se o adotado doar 400 bits, ele vira moderador. Meu, o adotado ele já... Acho que é um dos caras que mais doa na GDM. Ele não doa de uma vez só, mas já doa 95. Mas isso não muda o fato dele ter que doar 1000 bits. pra ser moderador. A gente tem que doar dinheiro suficiente, velho. Esses pouquinho aí não conta não. Na verdade, eu vou passar minha conta. Deixa eu chutar. Uma porra de bitch. Até hoje, ela nunca conseguiu tirar nada. PIX. Manda PIX. Eu mandei 50 centavos aqui. Ai, só. Ai, eu falo, manda PIX. É só dar uma rola do adotado. Ninguém vai salvar o pesadelo? Ah, é. Eu tenho que salvar. Claro que eu não tava indo. Quer dizer, claro que eu tava indo. Oxe, é o maior cote que eu tô correndo na direção dele. Ela tá cantando pra... É, você tem ainda, velho? Ah. Ela tá aqui, Pedro? Não. Tá no Lelo, pode ir. Já me cura. Fica lá atrás, ó. Já me cura. Ah, me cura. Ah, me cura. Caralho, eu tô dando vontade de comer salgadinho. Eu não sei nem pra quem era. Eu só peguei. Tem um totem brilhante aqui. Alguém vai ficar com vontade amanhã. Eu tenho salgadinho lá. Só que o seu abrido vai dar briga amanhã. É, amanhã. Pô. É mó bonte de cheddar, mano. Vem pra quem eu fumo. Caralho. Fudeu, fudeu, velho. Quê? Ela tá vindo nessa direção aí. Fez o barulho do motor. Não, foi... Foi tal coisa até. Sim, mas... Ela tá vindo nessa direção aí e fez o barulho. Hum, mata os pano dedo, mano. Não dá pra fugir não. Mata aqui. Ô, 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 ô. Ô, peladelo. Ô, peladelo. Sem querer. Eu tava comendo salgadinho. Eu caí um pouco no meu colo. Você não quer chupar não. Caí nem vocês. Não. Só se tiver salzinho. Tem, tem salzinho. Salzinho da minha rola. Faz três dias que eu não tava. Mas ela correr atrás de você aí, pelo amor de Deus. Que susto, mano. Que rápido. Olha, eu tô te salvando. Ah, que desculpa. Que Deus te elimine. Que ilumine. Tem um pallet nesse demônio. 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 Ah, agora eu me fude. Não existe pallet nesse jogo, mano. E eu quero ser candidato. Tô indignado com isso também. Caralho, zerou. Foda, mas... Não força, caralho. Ah, ela vai me pôr no porão. Acabou. 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 Vou assagerar, doido. Não força, caralho. Mas... Eu apoio o adotado com o ADN. Vou mandar... Eu... Vou me sacrificar ali. Fique piroque. Fique piroque. Lá, 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 lá. Vim cobrar a dívida aqui. Valeu, Léo. Ela tentou me acertar, ô, idiota. Não, ela tentou. Ah, eu vou... Você é preto, mas é gente boa. Ah, tem um totem brilhante. Alguém já fez? Eu fiz. Ô, adotado. O Léo tem o cabelo mais ou menos assim. Só que branco, loito. Ela vai me ouvir muito. Ela tá aqui. Volta, volta, volta. Volta pra onde? Ela ouve, ela tem ouvido, gente. Léo, você tá entrando no armário, onde que uma mulher pega o bagulho no armário? Puta, você é inteligente, hein, sério? Ela tem fone, mano. Ela não tá aqui não, bobão. E esse gemido dela aí, que ela fez um an? A meta é que eu não saio. Eu já vou morrer, moça. Vem alguém aqui, que ela tá no Léo. Tô correndo, tô correndo. Moça. Vai salvar lá, que eu vou tentar entrar na frente do pesadelo ali. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Mira, Léo, você nunca ia fazer isso. Cadê ela? Vai embora, pesadelo. Vai embora, pesadelo. Onde que você tá, Léo? Eu já chamei ela pra mim. Vem me curar. Tô indo, caralho. Ela tá indo aí, ela tá indo aí. Tá atrás de mim? Ah não, Léo. Quem é esse? Eu. Não é ele que tá com a bichinha atrás dele. É. Não, é do Léo. Olha lá, eu tô vendo ele escorrer ali. Eu pulei de frente pra ela. Caralho, essa fez o motor, mano. Tem que ser muito ruim, namorado. Ela viu mais lá, ela viu e viu e viu. Eita, morremos todos. Eu morri, né? Ela vai vir em mim. Meu Deus. Ah, por que eu? Eita aí, Léo. Vou te salvar, meu bom. Vitaminado. Gostoso. O que eu acertou, velho? O leitinho da vó. Você errou, sua cega. Vai que os negócios de acertar só tá diminuindo. Oh, oh, Léo. Sabe o que é leite de vó? Não. É leite em pó. Vai, cura o Léo. Pera aí, já leio o chat. Já leio o chat. Tá vindo direto pra cá. Caralho, mas já fez a dele que é ruim, hein. Deu merda. Shhh. 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 Calgadinho. Shhh. É claro que ela abriu. Ah! O Rafa entrou no armário! Ah, mano. Vai tomando seu cú, rapaz. Por que, idiota? Ah, velho. A mina catar o machado na porra do armário. Ela não entrou pra catar o machado, meu querido. Ela tava procurando nós. Ah, mano. Vai pro... Ela passou pelo negócio, ela ouviu minha respiração e vou... AITA PORRA! Leve ela pra longe que eu salvo. Ih, não foi muito longe. Ah, lembra. Eu não... O que é? Vou ir dormir. Gêmeo. Pode, Rafa. Salve sua vida. Cara, é bem melhor esse skill check, mano. Tem que ficar gastando um... Ponta do dedo. O Léo me farmou, mano. Falou! Bom descanso, meu querido. Valeu ter encostado aí com a gente. O Léo farmou ele mesmo. Seja bem-vindo sempre aí. O Léo te farmou? Ah, que que esse médico bosta que não cura tudo? Meu Deus! Quem gosta de gemensão, esse aqui é o jogo perfeito, né? Não... E... 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 Puta merda! Vou morrer? Socorro! Jesus! Nossa, deu um mortal, Léo. que berrinha ah vamos tudo morrer mesmo deixa eu te curar ela ta vindo aqui? não ta pegando machado ah agora eu acho não vai me pegar cê viu a doutora desgraçada joga esse machado na nuca o leo morreu? deus odeia oh rapa to ficando preocupado não tem saída aqui onde eu tomo eu vou morrer a partir daí voo só foge pelo assaltão duas pessoas nada cara que da nunca duvidei to fazendo gerador aqui rapido to roxando calma ai to vendo a não ser que o gerador veja uma pedra depende da visão de quem ah mano vai pro outro lado sua vaca não mas já aparece a shaster não não parece busca ai sai correndo procurando pra você mais rápido aham procura ai rafa também rafa é que fez? você não você não viu? não ai ta ai volta 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 não vai as costas rafa pula janela não pula não ela vai tacar manchada não dá nem chega ia ia já era vai rapaz eu fiz isso pro rafa se salvar não não mas ela tem barbecu caralho bichos de nove foi pra três espectadores caô saiu com seis contadores acertando morri ai só faz uma hora e meia que a gente ta jogando e a gente jogou quatro partida então ai morreu olha não olha que olhou ai ai cuidado que ela sabe atacar pela janela ela é mó boa ai morreu só que eu falei que ela é boa atacou ela no palo ai morri rafa espera corre vagabunda olha essas coisas ta foda ai isso de manter eu não tenho mais nada pra jogar não eu já tenho um de bdb um bdb eu já tenho eu já tenho um bdb eu já tenho um bdb e se não se joga no côncio eu já tenho certeza que não o que que você esta querendo assim é uma segrede é uma bdb é uma bdb não tem uma côncio o cara me pega um ator jovem põe a barba barba não é mó esquecido ai era de npc o adotado era ranking 4 sabe jogar mais que o pesadelo por que que veio um ranking 4 pra noi na moral vai ta explicado só assim mesmo ganhamos todas é só essa aqui não é que essa ai a gente tava coçando o cu né é exatamente e aquela outra e aquela outra também e ai que dê pra noi jogar chega de jogar dbb e ai 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 tem um trenzinho tem não e ai vamos jogo 3 e ai 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 oh Bora, Renatiba, então eu recuperei minha senha mesmo. Cadê o Leo que ia comprar o Diablo? Cadê o Leo que ia comprar o Diablo? Desde aquele dia, o Leo ia conseguir só R$2. O Leo manda na casa dele e vem com esse papo. Survival e o Halal adotado. Daqui a pouco o Halal coloca a Survival e fica com 75 espectadores. Aí o Rafa dá um aqui de Survival e o Halal. Poxa, quer dizer o quê? Esse cara é só colocar, meu irmão, né? Já colocamos e não ficou. Ficou nem da madrugada. Ficou aquela cochilada de... Decida aí que eu vou pegar uns pedaços de coco lá, já que não tem... Caralho, maluco, vai comer coco. Olha o que você fez com ele, meu irmão. O cara quer não comer salgadinho, vai comer coco. O salgadinho é mó bom, compra o coco. Se for coco... Se quer, cara. É. Se for coco de coco, é ruim o coco de coco. Se for de coco... Ah, então vocês também comem coco. Eu sempre catei no vaso, é mó gostoso mesmo. Melhor coisa pra comer no vaso. Quer dizer, o quê? Quando vem com milho, né? Nossa senhora, top. Já é, é, com bônus, tá ligado? Vai choque, só que é com de milho. Ei, é... Focou sabor de milho. E aí, o que vocês querem jogar? O que vocês querem jogar? Não quero jogar nada mais. Nossa. Quem nunca comeu cocô de passarinho no parque achando que era pipoca? Que... Porra, você tinha que ir no parque pra comer cocô de passarinho? Não, apesar de não. Você tinha que ir até ao parque pra comer cocô de passarinho? Caralho, que longe. Tadinho, eu lembro do meu passarinho, morreu de frio aqui. Você tinha passarinho? Quando eu mudei pra cá, eu tinha um passarinho. Daí, ele me colocou ele na parede e esqueceu lá fora. Quando eu for doido, tava duro. Vixi, eu tava duro, eu morro, tô lá fora. Mãe, merdão, da fora. Ai, eu tô com o passarinho. Ai, que caipora. Coitado do bicho. Fala aí, Ferdadeiro, porra. Quê? Fala, porra, para o Ferdadeiro. Caralho. Preguiça. É, o Ferdadeiro falando que tinha passarinho. Daí, ele disse que ia chegar quando foi pra essa casa aí, achou um passarinho, deixou na gaiolinha e esqueceu do lado de fora. Tava o inverno, quando acordava, dia seguinte, ele tava doido. Caralho. Mas é um caipora, mano. Puta bicho. Ficou, né de passarinho. E a mãe achando que o gato ia matar um dia. Não, isso que eu ia zoar. Eu ia falar, caralho, maluco, tem 700 gatos e um passarinho. Aí joga os mortais, tá ligado? Aí você deu o sorvete pro gato. Sorvete pro gato. Sorvete de passarinho. Caralho. Claro, o Ferdadeiro fez janta. Foi a mistura, acredito. Do mês, né Rafa? Não é daquele dia. Foi do mês a mistura. Cada um da casa... Ei, o Ferdadeiro fritou o passarinho. Cada um chegava, tirava um prato de arroz e feijão, lambia o passarinho. E comia rapidão enquanto eu tava com gosto de calinha na boca. Ai, caralho. E aí, o que que não vai jogar nessa cara? Escumba, né? Morrer feliz? Mas foi raidado. De novo? Só que não vão levar os carros, só levaram as carinhas. Por que os carros queriam que eles tiram a turbo? O carro foi tudo embora. Você não falou que era impossível raidar, não é? Foi impossível, eles não conseguiam levar os carros. Não, mas não levou por causa daquela fita lá dos portões. Mas como que eles abriram? Eles quebraram um pauzinho daquele bilá. E o resto foi tudo no cadeado. Tá tudo inteiro lá, só não tem cadeado, né? Eles nem foram na bandeira, nem... Pegaram a minha chavinha que ia trocar pelo carro. Só por causa disso, meu escudo tá abaixo de pato ali. Eu entrei hoje, cara. Nossa, meu demorou um tempão, mano. Ficou quase uma meia hora, só pra... Tem, por isso que eu tô falando, o que que não vai jogar? É, o que que não vai jogar? Tarkov. Nem tem o que você tá lá. Meu Deus. Ó, Tarkov é dando... Então, acho que a gente vai ter que jogar o do 3. Vamos jogar Tarkov, sem mistério. Ô, seu filho da puta! Além de sumir, os caras te chamam pra jogar assim por causa de uma semana sem aparecer. Agora você vem e fala pros caras de jogar Tarkov sem eu... Ah, tá bom. Você não baixa o jogo, velho? Ué? Não tem as bosta do jogo que vocês não gostam de jogar e a gente ainda não joga por causa de vocês? Seus pau no cuitão, vai se fuder. Mas você não gosta Tarkov? Gostar é uma palavra muito forte, pra se dizer. A velho da conta que eu vendo ela. Agora eu gosto. Agora não, eu amo aquele jogo, rapaz. Eu durmo pensando nele. Não, se vocês forem fazer em live, eu baixo não. Por causa que a gente fez umas duas, três lives e ninguém mais jogou. Aí o meu computador tá com o HD cheio. Eu nem Tarkov há muito tempo, então. Ah, mas vocês jogam entre vocês. Daí quando tá na live, eu pergunto o que vai jogar. Não tem não. Não tem não. Todo dia de live, eu pergunto o que vai jogar. Se fala lá que vai jogar a porra do jogo, eu deixo instalado. Não. Olha aí que eu nunca reclamei de jogo pra jogar em live. Quer jogar Tarkov, né? Até porque você não gosta de jogo, né? Não, eu gosto de vocês. Tô escutando a voz de vocês na minha cabeça. Parece que eu sou louco. Masoquista, gosta de ser xingado. Você não gosta? Eu tô ligado. Gostar eu não gosto, mas eu sei que ninguém vai me elogiar, então. Né? Eu não sei por que eu vou lá reclamar, sendo que é exatamente isso que acontece com ele também. Vamos abrir um jogo, todo mundo? Vai. Todo mundo pensa e abre, vai. Vamos. Pior coisa que tem a pensar. Caralho, acercão de tudo aí, mano. Ô geração falhada da porra. Já achei um aqui. Olha lá, será que sua mãe não olha pra sua cara e fala assim, puta, diga, tem que colher? Vamos ver, daí nós escolhem um. Tá bom, então. O Cura tá na Rocket League, vamos jogar com ele? Caralho. Serbando a live. Ah, é, eu falei pro Cura lá do negócio do FIFA lá, mano. Ele falou, tô aqui. É, o pesado dele já falou que não tem 5 reais pra comprar o negócio. Entendemos. É, o 5 eu não tenho mesmo. Vamos pegar. E fazer o PicPay, aí quando eu entrei no PicPay, aí tem que ter cartão no PicPay também, aquele final da porra. Eu achei que dava pra transferir. Ô, Léo, você tem o futebol aí? Tem o quê? Futebol. Eu não, eu não gosto. Eu também não gosto, Léo, mas você tem futebol? Não. Você tem o passe? Não sei nem o que que é isso. Eu também não sei de onde que é o passe que tá tendo. E me peço, porra, que que você não sabe? Mas aonde, caralho? Game Pass como da onde? É só um? É da... Do Windows? Ah, do Windows. Xbox Game Pass. Então. E daí esse barulho? Barulho. É muito boa. É da xaxa. Ah, tá. Eu não sei, meu. Eu tava de pau duro e não sabia do que que é isso. Nossa, a IPS Plus sofre aumento de 50 reais, velho. Playstation vai tomar no cu. E aí, vamos abrir o jogo? Você quer ir pro jogo, hein? Vamos ver qual cada um vai escolher só pra... Vai, tô abrindo o meu. Não, no 3. Olha o que ele abriu que eu não vi. Abri, bicho. Ai, ai. É pra escolher um jogo pra abrir, né? Nossa. E não tem dinheiro, conta história. A gente tem certeza que não tem ninguém assistindo essa porra na casa de casa dele. Ele deixa a bosta da televisão ligada. Ele passou 700 vezes pelo bagulho e não se liga. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. E aí, vocês querem jogar alguma coisa do meu PC? Não, não. Será que eu e o Pedra Dela aguentam jogar lá? O que? Agora um Bomberman. Bomberman, hein? Não. Brasileu. Cala a boca. O que é de Bomberman, né? É... Ah, de novo. Só eu aqui, mas vou ficar até o final, não. Caralho, sim. Não tem trampa, doutor. Pode mentir, mano. Mesada não é trampa, não. Tá vendo que não vai jogar nada, né? Escolhe o jogo e abre porra Acabei de fechar Faz uma fobia, vamos Não, tem que baixar O que a gente faz com esse vila da puta? Começava a se perguntar O que esse Kingo tem instalado no PCD Eu tenho isso aí que eu iniciei Que jogo é esse? Que que é isso? Outward, isso daí é mó demorado Tem que fazer tutorial antes Outf4 Não funciona Eu tenho esse jogo Tem, todo mundo tem Graças ao papai Vamos jogar Mount Your Friends 3D Mount Your Friends Não sei pra quem, ele comprei pra mim e pra alguém Nós nunca jogamos Né? E você acha que foi pra nós? Não sei se foi pro Pesadelo Eu sei Ou eu comprei pro Pesadelo, você comprou pro Leo Sei lá Não, não tem esse 3D não Eu comprei pro Pesadelo Só tinha nós 3 na época A gente não tava abrindo adoções Hand Simulator Terror Nossa, adotado você também Faz uma opção meio bosta Não queramos né Nem vamos né Graças a Deus Jesus É É Não Não joga Dragon Ball Tirar um X1 Não Preferir meu filho do Pelé Vamos jogar A GTA Nossa Nem sei mais como que baixa a GTA Jogar No Man's Sky Tem baixado? Ah, mesmo forma até o PC não tem não Vou jogar O meu tem tudo baixado Se você quiser jogar tá tudo baixado Porque eu tenho 80 HD Nossa Se você quiser jogar não tem metade Menos da metade baixa Vou jogar Cyberpunk Vou jogar Monster Hunter Bora Vamos Bora Vamos jogar Reverse do Resident Evil Não tem Foi adiado Qual? Mas nem sei Vamos jogar LOL Bora Bora Não, hoje eu não tô pra LOL Porra, Léo Nossa, justo quando o Rafa falou pro Vamo Aí você não tá ajudando em nada E na Vou jogar Marvel Mano, meu gato Tá pesado pra caramba O meu gato Ele faz me arroar Valorante O adotado falou O mistério nem mudou a câmera Tá tela preta esse tempo inteiro Contra o Strike Tá dando baú lá de 70 conto Como é que ele ganha esse bagulho de 70 conto Só jogar aí que a sorte dele cair Ele ficar sem 70 conto Tá tão difícil arranjar Não tem que ganhar 60 conto Brau, rala Toma com seu c**o, Léo Bola 8 na câmera melhor Brilhando Eu não, hein Só a cabaça Só a cabaça Nós já tá uns meia hora Tô decidindo o que que vai jogar Overwatch O que? Overwatch Como que fala, Léo? Overwatch Tô com sono já Overwatch 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 Não sei mesmo Eu sei que ele tinha mandado uma mensagem de áudio no Whats Ele falou Overwatch Falou O adotado BF4 Como é que iria adotado? Vamos de trenzinho logo Passar rádio Xingar os amiguinhos É, só pra cabaça porra A praça é nossa Nossa Ela é útil Não tem no trenzinho Ah, vai tomando seu c**o É, nem 2 MB Aquela porra Não é Roba desses jogos Pequeno aqui É pequeno, né, mano Não tem como fugir Debaixo Meu Deus Por que eu sou um negão? Os personagens aleatórios Eu sou um camarada Com uma boca Só perca o quadrado Que ele vai mudando Ah, não é aleatório não São vários Olha, tem você aqui Onde é que escolhe o personagem? X ou Y Eu tô no teclado Eu tô no teclado Não vou ligar o pingo Aí, o marinho Liga para o gol E se eu merda Ai, já não surgiu Ai, um dinossauro Esse jogo Você não vai conseguir jogar No teclado não Ah, o pingo É louco o pingo E aí, como que eu entro Nos amiguinho Calma, tem que criar Online Criar sessão privativa Erro Não foi possível Alcançar o servidor Muito jogador Yes Não, agora foi Nossa, eu tô na cagada Yes Quem fala yes Hoje em dia, desgraçado Um filme classista Que fala Yes Qualidade sensacional Sensacional 2 O que seria isso? É, ele é muito sensacional É, eu entrei na partida Já acalma Chegou o convite? Eu entrei Entrei Entrar na sessão Erro, não foi possível Alcançou o servidor Conectando Eu entrei Qual que é o ID da sessão? Nossa, Leo Entrando em mim Pela skin Não é fácil Oi Onde está meu ping? Caralho Caralho Olha o poder Eu mudei Onde? Cadê meu ping? Tá, vambora, vai no parado. Quem é o negão? Vem o negão! Chega de paixão! Chega de paixão! Chega de paixão! Dá pra você parar no bagulho, seu merda. Ó quem tá saindo lá, ó. Como joga? Não lembro. Passou um anuncio pra mim, que é... Tem que cada um fazer uma coisa, né? Eu vou quebrar a pedra, vai, vambora. Como que quebra? Eu não lembro. Como que quebra? Não é com anun? Ah não, é só chegar perto, é automático. Como que faz a... Só colar na bagulha. Hã? Eu não sei, velho. Pega a madeira aqui! Como que quebra as coisas? O meu não tá quebrando. O meu tá quebrando automático, eu só tô chegando perto. Mas eu tô perto da pedra. É que essa pedra não quebra. Já deu medo. Faz a ponta. Tô fazendo, preciso de ajuda. Faz a ponta e não é pra descer, não passa aqui. Pedra cinza não quebra. E como que eu faço a ponta nessa birosca? Você não sabe fazer ponta, velho? Não. Não é só pôr? Não sei. Tem que fazer um negócio de pôr. Que? O negócio que você pôs ali, como que você pôs? Não dá, não dá, não dá, vai morrer! Dá reset, vai. Dá reset, vai. Dá reset, vai. Dá pra dar reset. Vai morrer. Não dá no c**, né? Caramba, tem a primeira fase. Não tem fase velho, só vai indo Ah é, só vai indo Tá, eu vou, eu vou fazendo aqui Vou quebrar pra cima, vai, vamos subir aqui Já cata madeira aí, mister Vem cortar aqui em cima o Pesadela Que faz, eu não tenho coisa que eu cortar Não é o Pesadela, é o Leo Sai biscoito do caralho Vira aqui, quem tá fazendo coisa, vira aqui logo, antes que ele vá Já era, foi, já passou, vai ter que iniciar de novo Ele pôs na frente Não tinha como subir, ó, bocó Eu ria se tivesse feito na hora que eu falei Vem, traz trilho, é só com madeira normal que faz a ponte Madeira lá em cima, em pedra Vou pôr aqui, ó Acabou a madeira Tem madeira aqui onde é que eu tô? É, nós não vamos conseguir passar, isso, faz a ponte do água Vai, vai, acabou Ai, pinguim Você fez um pinto Ai, com a madeira aqui, você não pôr madeira aqui, nós vai cair Tem, mas pegando fogo Põe madeira Ah, eu coloquei errado Põe a madeira Põe a madeira Cadê o Pesadelo? Morreu, acabou já Nossa Só tem pedra aqui, ó O Leo tá parado olhando e não tá cortando madeira Cheio de madeira lá embaixo, Pesadelo Ó, onde tem madeira? Nossa, mas ninguém fala Mas já era, né? Marreteu o pato Sai, pinguim Vai Vai o quê? Vai o quê? Meca O Meca era melhor Era mesmo Meca esse aqui? Ó Você jogou com Meca? Uhum Não, desgraça Nossa, não dá pra chutar os outros não? É o fim? Deixa eu cortar, vai Não Ó, deixa eu... Eu vou cortar Eu peguei coisa errada Eu peguei coisa errada Tá, ô Meca, vai fazer nos trilhos Tem que fazer lá logo Faz rapidão lá Mas esse mapa aqui, pelo amor de Deus Já começa na Hardcore, mano Eu preciso também Eu também preciso de madeira, meu amor Não vem querer atirar o Flock não Aí, já fiz a foto Ó, pô Põe os trilhos Quebra lá na frente, Léo Quebra lá na frente Vai que vocês vão ficar sem madeira Vai cortando aí, mano Vai cortando aí Vai cortando aí Aí vai dar madeira Faz o lado pra vocês passarem então Pra vocês pegarem madeira Vai cortando aí, Léo Não me dá ordem Vai, Léo Para de me bater Você tá me empurrando, caralho Qualquer coisa tem no escapezinho Só que eu preciso de madeira Precisa de madeira Eu preciso de madeira Fica lá, mistério Fica lá Precisa de madeira Precisa de madeira Enquanto deixe de madeira Fica lá, vou precisar de madeira Olha, eu tô fazendo tudo Ó, ó E aí Pilarando Olha o parafuso, ninguém pegou o parafuso, é verdade, faz uma ponta aqui, aonde tem parafuso? Gente, eu não consigo passar mais, faz madeira, faz madeira, faz madeira ali, deixa eu pegar o trilho que eu reservo, não vai dar, corre, 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 corre Cheio de pedra aí. Quer ver, não tem muita não. Ficou tudo lá pra trás. Não, tem aqui na frente. Aqui que é essa água. Pega o balde, traz o balde. É que se esquentar ali o bagulho, não tem que jogar não. Agora sim é um trabalho em equipe, hein? Se já deixar madeira dentro do negócio, já vai pra outra fase com a madeira ou não? Já, já. Deixar lá perto também. Mano, o outro põe os trilhos aqui no tecado é foda. Cadê as predas? Tem aqui, tem aqui. Tá lá na frente lá. Põe os trilhos. Meu Deus, tem que quebrar a pedra aqui. Tomei, mano. Que pedra. Ele vai chegar aqui e vai dar missão completa. Como é que quebra rápido? De pedra. Não! Não! A preta não dá. A preta não dá. O Instagram errou tudo e eu que tô no teclado aí. Tá bom. Ninguém viu nada. Nossa, é só tirar a porta de novo. Sim, mas não deu tempo, ele tá chegando. Dozezinhos estão se matando aqui. Tá pegando fogo. Cadê ele? Joga o balde. Joga o balde. Joga o balde. Joga o balde. Errei. Acertei, acho. Chegou. O que tá acontecendo aí? Aí, ó. Melhores construtores de linha não, de trilho e de trem. Tá, gente. Tem dois parafosos. É... Pois o que? Parafoso. O que é parafoso? Parafuso. Parafuso. Será que ele serve assim? Ô, Léo. Oi. Só força cada vez. Já ouviu o efeito de Ecstasy? Não. O esquema é a gente aumentar a vida, né? O que é que faz? Que a navegação do tamanho da filha mais lenta. Ah, para o outro lado agora. Aquela balinha diferenciada. Extasy. Ah, eu tô fazendo. Tô fazendo. Bora trabalhar. Ai, mano, eu choro. É onde põe? Em emoticon? Vamos! Como faz isso? Por que tem bomba ali? Vai, 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 vai! Run, Force, run! Preda! Tira essa caixa daqui! Tira essa caixa daqui! Não tem Preda! Tá aqui, quebrando aqui na frente. Vem pegar, caralho! Sai, pinho! Fora de me empurrar! Tentando pegar a pedra ali! Puta espada, o cara tem que empurrar! A pedra tava no seu pé! No pau! Por que tava no pau do rap? A Preda! Tem uma rola! Não tem uma rola! Olha aqui! Ah, cuzão! Tem que passar lá por baixo! Abre o caminho aí, Leo! É por baixo! Oh, viado! Tem que comprar mais um machado! Não tinha como não? Não! Estulco! MADEEER! MADEEERAAA! Tá chovendo! É um hambúrguer! Tá chovendo hambúrguer? Olha o Leo, quebra aqui Vou quebrar um lado aqui pra você ir lá e eu quebro o outro depois Graças Preta! Preta! Calma, estou olimpando o caminho aqui antes A gente não vai conseguir pôr Pega assim Troca um item pelando Esse trem está muito rápido, não está? O Leo, abre lá aqui em cima Já pegou o parafuso lá em cima Está pegando fogo, Bios! Está pegando fogo, joga algo Cadê a estação? Faz o bagulho aí gente, está chegando ali Olha! Peguei! Olha que efeito de noite, você está maluco Melhor que ir no spawn Né? Não queria falar não, vai ter que concordar E aí Leo, você não chegou no parafuso mano, eu já peguei Ah, pegou já? Ah, você subiu aqui O Leo ganhando experiência no mercado de trabalho O Leo aprendendo o que é trabalho Trabalho remunerado Pega as madeiras e coloca lá perto Ah! Calma, estou levando Nossa perda dele, isso é um merda Que lindo Ah, eu fiz uma ponta em ter aqui Que lindo Ah! Eu estou de brincadeira para mim Hum Nossa mano, na moral Não sei o mu Não sei Olha que é o negócio Aqui em cima Vai dar pedra? Não sei, tem que ter mais predas acho Não, já vai deu já Então vamos pôr as predas para cá já Ah! Não deu certo Ai, segura o trem Segura Não deu tempo Qual a idade do Leo? O Leo tem 19 18, 19 não? 18 né? 18, quase 19 esse ano Ah, vamos lá Ainda vai comprar aqui O que é isso aqui? Ilumina Já aguenta adotado 18 anos já está mamando A mãe da filha Filha do que isso aqui? O que não é como? Já passou pelo exército? Você já fez a coisa ou não? Já foi recusado Comprar nada? Vamos embora Tem nada de boa não? Vamos embora O pesadelo caiu? Já estou lendo o que que faz Caralho Ele está lendo É Ele estava dentro disso aqui Eu achei que era a página É É Caralho Vai caralho Opa Está cortando a unha O cara está cortando a unha É Faz ponta aqui para nós É Faz ponta aqui para nós A gente tinha que ter comprado o negócio de iluminar Aonde? Aqui Pode ser Uh Faz tanta ponta 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 É Yes Champion Mas essa vaca está esquisita Uh O leão está matando as vacas É por cima ou por baixo que a gente tem que ir? Não sei, dá para ver Acho que vou por cima então Não que enche o balde É só ficar parado É Pega o balde e para ali na frente da água Não tem É Já está esquentando ali Se quiser jogar água Não quero Vai esquentar gente Vai pegar fogo Calma Com madeiras na mão Yes Por baixo né Rafa Nossa Esse yes Está muito artificial demais Fica por baixo Yes Parece aquelas dublagens Está ligado Vai para onde? Por baixo? Ah não É lá em cima Dá para ver daqui Vai descer ou vai reto? É onde que tem que ir Eu acho que é aqui Se não for fudeu Olha o negócio lá em cima Léo Que negócio? Por baixo Por cima também dá para quebrar aquela pedra Não dá? Dá Dá para ir por cima Vamos por baixo Que por baixo já está negociado Vai por cima e por baixo Não sei se quiser Você prefere ir por cima ou por baixo? Eu prefiro ir por baixo Por baixo Descansa mais né? É É Não pega muito trampo Não Por cima você tem que fazer todo o serviço Ei Rafa Por cima o boy não faz nada Pesadelo Pesadelo está muito tiozinho Não Ou esse yes Não esse yes Não esse yes Ele está muito merda mano Desgraçado nem em português sabe falar Que ia falar yes Pega essas madeiras aí e já vai trazendo para cá Pesadelo 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 Você não está fazendo nada Pesadelo 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 Já vai juntando lá na frente. Não termina o negócio ainda. Espera, vamos acumular mais tempo. Não termina ainda. Calma. Não termina mistério. Ô demônio. A nebrina. Os efeitos climáticos desse jogo aqui são os melhores. Ô Doutor, sabe que o pai dele tá me lembrando daquele ciúme pobre que a dublagem é bem cretina? Ah, pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Cadê o baldo que eu deixei aqui? Tava lá em cima, né? E aí, já juntou? É tão divertido se todo mundo estivesse fazendo isso e esquecesse o trem batesse. Nossa, que divertido, né pedra? Tá bom, já põe lá, vai. Põe Danaldi, a gente pegou um restinho aqui. Vai ali. Cacela. Vou ficar na mão aqui, ó. Sortei, sigo aí. Perdi. Não perde, velho. Filmes de Bollywood. Carrega seu balde para aumentar a velocidade e a expressão. Aí, ó. Carrega o balde. Trai automaticamente a mercadoria próxima. Isso é bom, hein? Aumentecendo os vagões próximos. Hum... Hum... O pisadelo tá achando que é invisível. O que isso aqui faz? O motor ao vapor melhorado para o faroeste. O que é isso? Ei, Leo. A porra de um bicho marrom de chocolate de 2 metros de altura achando que é invisível. É a mesma coisa que eu tinha que se brincando de esconde-esconde. O que você tá colocando é esse? Bonito, velho. Mas vai mais rápido agora, vai, não? Não. Não. Isso daqui dá para pôr mais um desses? O que é isso? O que é o branquinho aí? Não dá, é só para aumentar, velho. O branquinho? O branquinho? O que é a navegação? O que é a navegação? Ele aumenta o tamanho da pilha também. Ele aumenta a velocidade. Olha, ele aumenta a velocidade. Hum... Acho que é melhor usar o... Então, onde é que eu tô? Ah, tá. Vou pegar esse aqui que estraia os bagulho do lado, velho. Sei lá. Esse maluco é brabo, hein, mano. O cara... O cara cata um vagão de trem no braço. Nunca falou nada esse pingo. Ixi! Aprendi da dash. Caralho, agora. Como que dá dash? Ah, aprendi da dash. Até que o jogo é maneiro, não tinha visto ainda. Não, é da hora, mano. Você vai ver mais pra frente. Mais pra frente vai ficando mais trampo pra fazer, ó. Caralho! Ah, agora você vai entrar na partida, você faz isso aqui, ó. Virou roda punk? Bate cabeça. É que vendo, ó. Vem lá. Pelo grau. Foi isso aqui. Tem, tem, tem plug, hein! Pega! Agora aqui, ó. Por que que mais Jaco perdendo o cu, Leo? Nossa senhora, velho, na moral. É um Leo, né, o pegador. É um Leo, o Leo! Que que, gente? Manda, tá do compra logo após a placa do vídeo. Caralho! Vai, Leo. É você que tem que trabalhar. Vai, quarto? Rápido, velho. Trabalha rápido aí, velho. Já põe aqui pra fazer as coisas, velho, os material. Vai precisar desvazer. O Mr. tá me apressando, tem muita gente aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Pega o trilho aqui, se você... Põe os material. Entra com a picareta. Tem um negócio ali ainda, velho. Tem uma caca. Isso aí fez merda. É só tirar, é só tirar. Vai bater. Larga da mão. Vai bater. Vai logo. Agora ele fez merda. Vai logo. Aê. Ele virou de novo. Calma, calma. Vai bater. Demônio. Mano, o que é esse filho da puta que tá me empurrando? Aê, olha o Rafa. O Léo tem que abrir lá em cima. Olha aí, Léo. Eu tô preso. Ah, consegui colocar mais um nesse. Olha o Rafa. Vai lá, mistério. Estrela. Vai, corre. Corre. Ah, tem que ir precisando de água. Água, água. Nosso balde tá sem água, mano. Aí. Começou bom, começou bom. Ô, Léo, tem que abrir aqui embaixo. Vai atirar as pedras da frente, pô. O negócio é... Então, Doutor, isso aqui ajuda a comunicação da equipe e o entrosamento, tá ligado? Não sei se você percebeu. Olha os trilhos lá. É uma liga verde. É bambu. Vai, pé no chão. Ah! Abre pra mim, Léo. Abre sua cachorra. Sai por baixo. Sai por baixo, vai. Caraca, o cara que ignorou. Você vai ter que abrir aí, Léo. Olha o parafuso daqui. O parafuso. O parafuso não tocou. O que? O que? O que? Tem que limar agora. Não, não. Nos prendemos. Nos prendemos. Ah! Meu Deus. Não, mas vem dele pra caralho. Vem dele pra caralho. Olha os... Indiana Jones aqui, ó. Bate, né? Meu Deus. Vai dar muito ruim isso. Vem, céu. Ai, vem, 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 vem. Aí, ó. Deu ruim, não? É cheio de madeira, podia fazer uma ponte. Tá escurecendo minha vista. Tá morrendo, então. Olha, dá pra pôr coisa aqui nessa coisa aqui, ó. Léo, abre aqui. O que é essa coisa que você fez aqui, Rafa? O que? Esse amarelo, o que ele faz? Ele pega automaticamente as coisas que ele passa do lado. Abre aonde? Assim que é a sua. Em cima. Olha o balde. Vai lá, vai vendo o que que tem por aí. Vai, ô. Irambó. Tem muita coisa pegando fogo. É aqui, aí embaixo. Só cortar madeira pra guarda. Aí. Ah, ele treinou o que não foi ao mesmo tempo. Um balde só. O balde tá vazio. Deu, vai, já vamos ajeitando as coisas aqui, que é, tá? Paralelo, ele matou um maluco. Ó, tem trilha aqui, ó. Tem que desagiar, senão eu não faço. Ah, merda. Caralho, essas bolinhas andando junto com a gente, tá me deixando meio... Cê tá, né? Paralelo. Cê achou que seria o que? Meu pinguim gritou, galera. Não aguento. Tô malvada. Tem pedra maior no lugar daqui? Pedra letista. Tô pegando o balde, amigos! Nossa, cês vão deixar explodir o bagulho mesmo. Como que o bagulho apagou nenhum daqui, velho? Esse é um cara muito pintudo. Pô, taquei o balde lá. É, pode, pode pôr, pode pôr, pode pôr, pode pôr. Já pegamos o troféu dessa fase aqui? Ah, não, ele aqui, ó. Pega a madeira. Vai ele lá, pega a madeira. Não vai dar tempo. Caralho, não vai dar tempo. Dá, sempre dá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai logo, velho. Pega. Vai. Vai, 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 vai. Vai logo, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Pô, ae, time. Isso que é time, é adotado. Yes! Ah, comprar placa de vídeo, kkk, um comediato. Nossa, adotado. Nossa, adotado deve ter uns 700 cílios pra criar. Só pode, um desgraçado. Produz dinamite. Pra que? Pra explodir uma grande área. E a arbrinha, ou praedrinha. Ah, tem outro de fazer trilho, mano. Por causa do trilho é bom. Eles querem? É, pode ser, ele fica cheio. Tem como colocar mais um vagão pra colocar os itens, não? É, adotado. Tem uma, uma diferencia, assim, um grito aqui, um vai tomar no cu ali. E vamos lá. O que é? O que é? Uma bosta marrom, ó. Os de cima é pra dar o upgrade no jogo, né? Ah, o upgrade. Por isso que ele esquenta rápido, prazer. Esse é pra aumentar o tamanho do, quantas coisas pode pôr, enquanto é seis, vai lá. Quase. Cadê? Cadê? Cadê meu machado? Tem que trabalhar, já. Vai, 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 produção, produção, produção. Pão, 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 pão. E aí, pond? Faz pond. Vai, mano. Quebra aí, o trem tá andando. Leão. Não é por aí, não, Leão. É em cima aqui. Ah, você fez zero ponto. Gastaram madeira. Leão. Já, já. O que vocês estão fazendo? Nada. Eu tenho que fazer uma curva do caralho agora. Ah, não é borrada, mano. Estou estrupando, não é adiante. Não, Leão. Agora vem por aqui, faz a ponte aqui. Estou pegando madeira. Matei os dois indianos. Não, você pegou minha madeira. Cadê o balde? Trezamento de equipe ainda tá bom. Pegou o balde, pedadinho. É, eu tô tentando. Bom, paguei. Olha o que mal alongado a ponte ali, Leão. Olha os caminhos. Não, mano. Por que eles estão virando, mano? É por aqui, ó. Não sei. E aproveita eles. Tira tudo e põe. Vai na frente, camelo. Demonia. Camelo não morre, é imortal. Não é que eu consigo, tá tudo fiamente calculado. Paralelo, matou um camelo, mano. Camelo não tem nada a ver com o rolo. Não tem nada a ver com o balde. Vou quebrar aqui. Puta que pariu, rapa. Quebra, raba, raba! Vai ter que quebrar. Vocês vão ter que fazer ponte ali, ó. Aonde? Embaixo, embaixo. Não tem madeira. Embaixo. O Léo corta, vai logo. Aqui, madeira aqui. Eles cagaram no pau, velho. Vocês estão dormindo, mano. Estão dormindo, mano. Quem que faz serviço da pedra? Aqui da pedra? Não é da pedra. Vocês tem que ter passado. Ah, faz ponte, faz ponte, faz ponte. Vai cair, vai bater. Acabou, velho. Não acredito. Não, não. Vou ter que começar tudo de novo. Não! Era só fazer ponte aí. Vocês não fizeram. Por que? Não sei que onde tem madeira. O Léo cortou madeira. Não tem madeira pra cortar aqui. Como não? Tá cheio de madeira aqui embaixo. Aqui, ó. Em cima, aqui. Ó, ó, ó. Ó, vamos lá pegar, então. Agora? Aí, ó. Consegui. Ah, mano. Uma... Nossa, começa tudo de novo, velho. Vocês são muito inúteis. Nossa, uma 1.050 tá custando 2.000. Cê tá louco. Na verdade, não. Porque eu coloquei pra salvar. Vambora. A Rafa ativou o próprio aí. Não sei por que ele coloca a Rafa com H, velho. Não sei por que ele coloca a Rafa com H. Cadê o underline? Porra. Ou pelo menos coloca o C no final. Então põe só a Rafa. Não é fácil. Vai, 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 vai. Começa a trabalhar, pela das puta. Vai, vai, vai. Ah, não gostou da minha encoxada, não, aqui, ó. Vamos lá, gang e bang. Vambora. Ai, o meu pinguim vai ficar de costas. É que ele recebeu, né? Leo, corta o pau aí, velho. O bagulho tá chegando aqui já. Eu tô, né, Leo? Corta o pau, Leo. Fazendo pesadela. Vai passar direto. Escapado. Se der merda, já tá adiantado, ó. Não, faz dois aí já, vai. Por que vai passar o trilho aqui? Não, fogo! Pega o pau, tá lá, tá lá. Era do de baixo, mano. Nossa, pera. Era do de baixo, era melhor. Por que? Porque não é vai reto aqui, no de baixo. Não vai reto aqui, não? É, mas aqui não. Esse daí vai pegar um do cinza. Não, não. Não, não, não. Ó, a hora que eu... Tem nem que passar aqui mesmo. Vou lá matar os camelos. Ah, pesadelo! Fala lá nos trilhos, mistério. É, eu tô tentando, mas é um bocó que tá na minha frente. Vai lá, vai faltar madeira, porque o Leo tá matando o camelo, que não precisa. Não vai faltar madeira. Tem madeira ali. Já acabou madeira, Léo. Já acabou madeira mesmo. Leo! Uma madeira. Uma madeira, Leo? Uma madeira, Leo! Uma... A minha mãe é bem solteira. E ela faz boquete na geladeira. Tem um rio aí, mistério. Foda-se! Todo dia! E aí, ó, madeira. Água! Pela lá! Zé, eu vou fazer um buraco, sei lá. Deixa eu sair, né? Já vai ficar, vai pular! Verdade, né? Podia ter melhoria para o Machado e quebra aqui em cima para ter passagem para a gente Olha lá, trancou o pesadelo, o pesadelo não volta mais Quer dizer, acaba aí antes, mas acaba Deixa eu quebrar aqui, vai Eu fiz certinho o negócio pra ele fazer rente lá em cima Não tem como fazer a ponte ali não, ou o prafuso ali do outro lado? Aonde? Tem que ter ir do outro lado? É, tem lá em baixo Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá Aí, cuida aí Você tem que matar o passarinho aí, ó Matei Só fiz o bagulho que se matou Masa, Leo Vai pra todo mundo, pô Vai pra todo mundo Vai pra essa madeira aí, né Vou fechar aqui O balde, ó o balde Deixa eu pôr o balde pra cá Não tem mais serviço aqui não Tem madeira lá em baixo Fala nisso Ó Realmente um intrigador Tidilador Tidilador de rola Olha o trem lá! Olha o trem! Olha o trem! Vai! Chama você do que mesmo? Empilador! Eu coloco o que eu quiser, quem está no chat sem poder jogar aqui sou eu! É, agora você tem um ponto adotado! Caralho, verdade! O cara além de estar sem jogar, acompanhando a live, os caras ainda querem escolher como vai escrever! Pera aí, deixa eu minjar! Léo, dá um bãozinho! Bão tempo você quer! Rafa da live! Caralho! Apelidos do Rafa! Cris! O que faz? Pô não, tá isso aqui? Não é boa não! Compensa? Acho que não Já tem dois de trilho Alto E de material? A gente precisa de um de material Entendo É o de iluminar Mas não compensa por mais um vagão Vai ficar muito ruim de passado Se for por tem que ser de material Mas não vem de material Não sei se tem que comprar Pra vir de novo Acho que tem que comprar Pegar o da luz Mas não é no melhoria de vagão Que vem um vagão de... Mas esse uso de animes Ia dar muita merda Na melhoria de vagão Que vai vir o de colocar material Acho que tem força amarela Não, mas a gente precisa de mais um de material Só tem um É no vagão novo Tem que comprar esse amarelo aqui? Esse amarelo é pra aumentar o número de vagão Mas ainda tem um vazio Tem um vazio? Ah, tá 5 e 6 6 e 5 Vou pegar essa luz aqui Vai empurrar só Vai pesadelo Preciso de madeira pra ter luz? É verdade, só tem uma adotada no chat Não dá pra devolver Quer tirar o único cara que ele fala no chat Vocês são os merda mesmo Eu não quero mais Vai logo Vai logo Isso aqui parece um pinto Pinto velho enrugado E não é assim todos os pinto? Não, tem uns pinto que é novo enrugado Fazer o trabalho ali Minerar Eita, que? Começou? Vai caralho Fudeu já O Leon me avisou atrasado Aqui, olha Olha, o que é esses palhaços aqui? Os ladrão Eles lá roubam Lega, né? Não tem madeira? Aqui madeira Cheio de madeira Cheio de trigo Léo, corta a madeira aí Vai por baixo, Léo Matamos o ladrão Mata o ladrão, rapaz Mas tá acabando a madeira lá Olha um picolé ali Quem vai pegar o picolé? Acabou Tem madeira aqui embaixo Passa aqui Não Não deu Olha ali, é por trás, pedra Não deu O cara não deixa eu passar aí Olha que deixa Me pula Tá, o que é bem? Vamos levar Os trilhos aí Água, 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 pedra Onde que tá água? Onde que tá água? Tá vazio, mano Oi, mano Tá pegando mais Nossa Nossa, tá pegando tudo Meu Deus, mano Ali também Ali também tá? Tá Bosta de luz Ah tá Não colocaram madeira Pra ela Ah, mas ilumina Ou é o fogo? Tá iluminando É, eu acho que é o fogo Cadê? Mistério Mistério Eu tenho que apagar o fogo Porra Você escolheu o certo Já vai ir por cima É, eu acho que é Ah tá Óbvio Pra ela Interortunate Tá Óbvio Que tal Vem Rafa, estou abrindo aqui no C Madeira, madeira, pega os trilhos Verdeu os camelos Sai camelos Estou roubando o camelo, já viram o pinguim roubar o camelo? Caralho, está chato O pinguim roubar o camelo está suave ainda Até quando o cabelo começar a roubar o pinguim Aí sim Cabelo Cabelo Roubou o babelo Não está no easy Com o meca parecia tão mais difícil Caralho Caralho Agora pouco vocês falaram porque é o meca Ah, foi a primeira Só para o Leo entender que Ele é substituído Brincadeira, você não é substituído não, você é um merda Legal Eu coloquei ali ó, ficou azul Ficou claro Se eu tirar, ficar escuro Não Só foi coincidência do sol Deixa o trilho lá pertinho já, meus caras Não esquece igual aquela hora, daí falta vários Não Não põe lá, estou falando, cara Ah tá, entendi Qual situação é esse cara? Ah, está pegando fogo, bicho Ah Você deixa pegar fogo em vários lugares Não, mas ele pega fogo de uma vez só Começa junto Não vai ter água para apagar Nossa, não vai ter água para apagar Então termina logo essa porra Pode terminar? Vai, 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 vai Não, não, não Foi, foi, foi Estou pegando fogo o trem Olha lá, Fantago Permito que você passe para o outro lado, ó Isso é bom, hein É Não, pode pôr Não tem como mudar o personagem, não Ah tá Você vai substituir Qual? Tem que comprar o vagão, não é melhor? Pode pôr na... O amarelo, ó Quê? O vagão que aumenta lá, não é aquele amarelo? Por que esse que aumentar? Ah, você vai tirar o quê? Não, ele vai deixar um deles como vagão fantasma É? Mas daí fica inutilizável? Nossa... Não, você só consegue passar por ele Tá, mas ele vai fazer o sorriso que eu tenho aqui Um dia eu vou estar na calça, os putos Vocês estão fazendo Eu não sei, ó Não, Doutor Um dia ele, em verdade, vai cantar Não Esse aqui não é... É só pega mesmo Se der ruim, ele só vai pegar os bagulhos Não é nenhum, não é? Eu acho que vai substituir Vai ter que comprar esse aqui, se quiser for mais Vou aumentar a pilha desse aqui, dá pra aumentar, será que dá? Pode dar pra aumentar Deixa a luz fantasma aqui, ó Tá queimando muito, ó Vou pegar esse daqui, ó É, refrigeração? É Ou mais Quê? Não, é o Upgrade Ah, é o Upgrade Pronto, acabou o dinheiro Eita! Foi você agora! Olha uma palhaçada, olha uma palhaçada! O que que tem que ter isso? Cadê eu? E aí seus King, por onde aqui? Abre caminho! Olha o parafuso ta lá em cima Não ta enxergando nada essa neve dina Isso, deixa colado ai, pra poder passar em baixo Oh, idiota, vai ficar parado ai? Ué, você quer calcular o seu cu aqui? Você podia estar pondo o cu ainda, mas tudo bem Material Não, melhor ele ficar aí mesmo Não, melhor ele ficar aí mesmo Nossa, a música de jogo é da hora, mano Tem água Bom, tem água Nesse caso fica foda Que ele ficar assim Eu quero que ele abra pra mim aqui Aham Não é que ele tá tocando pra você agora? Não é igual essa, tá cantando igual. Oh, louco, mano. Ele canta igual um pesadelo. Minha tá uma meio árabe aqui. Caralho, outra música da hora. A minha também. É exatamente essa, ele tá tentando cantar, mas ele não consegue. Não é, que árabe aqui, mano. A minha tá bem country o bagulho. Country? Eu acho que ele tá escutando outra música enquanto tá jogando. Gente, tá queimando o pau do bagulho. Não tem água. Não vai dar pra pegar o negócio. Tem água aqui, Léo. Corta a água pra eles pegarem. E aí, Léo. Nossa, é um balde o pau do bagulho. Tá queimando tudo. Sai da frente, porra. Para de me empurrar. O par de zero. O que é isso? Pera. Você não viu nada? Entendo o que você tá falando? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá sem mim agora. Tá caindo. Ai, quer trabalhar em dois empregos. Não dá pra entender esse maluco. Ou é cuidador ou é jogador de live, caralho. Léo, corta lá em cima, ó. Pra pegar o parafuso lá. Vai da frente. As pedras vão ficar lá atrás. As pedras vão ficar lá atrás. Aqui também não tem espaço pra nada, né, ó. Vai ficar dentro do trem aí que vai... Eu acho que você não leva isso na mão não. O que é? No trilho. É? Piorando, dá um tom. Sem o pesadelo. Ninguém filma o pesadelo. O que é pesadelo? O que é pesadelo? Não é num filme? É aquilo que as crianças temem. Só as crianças, né, Léo? O que é pesadelo? Graças a Deus. Depois de 18 eu não precisava ter medo. Esse bagulho da água tá enchendo o saco na chua. Eu vou pegar mais um dele. Pega. Eu tô levando ele pra longe de vez de levar ele pro continuar. Pega. 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 É bom levar ele pro canto do mapa. Você nem sabe se estão batendo nele mais, né? Eu só sei que eu tô tentando chegar ai, mas tá muito longe. O zéu tá indo pra cima e pra baixo Agora os três bocó ficam no lobby Porque os que perderam estão lá na casa do cara Não é Não parece uma rola Isso aqui não é Uma rola do véio Isso aqui não parece uma bunda de pedra Eu ia falar que eram as duas bolas que caiu Caralho Toma, toma Tá parando de vir do quebrado e um gato miando quando ele se trova Faz buzina Olha lá Feito Um gato Vou jogar meu joguinho de boliche aqui do celular O cara comprou o celular novo pra jogar alguém no boliche Até agora eu não comprei o celular Eu ia ter comprado aquela vez Ai mistério Você vai conseguir menor preço do que esse O preço que você pagou tava caro Saiu mais barato do seu Quem queria porra do negócio Dos bagulho lá Certo pra nada Certo Certo que não A Daisy se diverte ouvindo música A clã Quando alguém tá usando Não, ela onde que ela tá da cal Como ela tá da cal Ela senta escutando música Ela faz olhar Se não fosse por isso É uma musiquinha de Elevador sacana Ó Elevador sacana É porque esse elevador é um pouquinho mais suave Esse daí já tá na maldade Já tá ligado Já tá Os elevadores que você ainda assistiu esses filmes Aí você vai me falar Que a menina vai sair do elevador E a porta prende ele Aí ela pede ajuda pro Bombeiro Bombeiro sacana Aí quando ele termina Abre a porta do elevador Quer dizer o que? Jamais ia imaginar uma coisa dessa Rapaz Tô perdendo tempo Em vez de ser um diretor De filme pornô Que o ator não dá pra ser não Porque o filme ia ser muito rápido Deve dar tendência de tirar a roupa Tá ligado? Tá ligado que esse filme aí Eles gravam várias vezes, né? Sim, mas você imagina O cara gosta 32 vezes Tá, mas bela aí Beleza O cara gosta 32 vezes em 10 minutos Mas se fosse eu Ia ser 352 vezes em 10 minutos Ah, já corta, né? Coitado do editor É Coitado do editor, meu Rafa, o Léo Vocês viram aquele vídeo lá Que os caras pegaram pra fazer meme? O cara tá lá Comendo a mina Num sofá Só que não aparece, né? A parte Aí tá o gordinho firmando Comendo um Tipo um pãozinho recheado Aí o cara fica olhando Chocolate em cima Aí o cara fica olhando pro pãozinho Daí o cara olha Aí o cara dá pãozinho pra ele O malucão morre de pãozinho Com uma cara de sexy A mina fica tipo uma cara de Mano, você tá zoando com a minha cara Você tá ligado, né? Eu tô Mano, é muito bom aquele vídeo Mano, é muito bom aquele vídeo uço vocês vão sem mim um pouco aí então vamos enxerrar já deu 3 horas de live valeu 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 Leão Candy Books